Nós temos já agendados dois outros minicursos, o próximo sobre a teoria, a concepção semântica de verdade de Tarsk, e no final de junho, uma introdução à filosofia das ciências econômicas. Particularmente, gostaria de agradecer muito o professor Marcos Rodrigues por ter atendido a uma solicitação, ter atendido prontamente a uma solicitação de apresentação do minicurso. Ele tinha várias possibilidades aqui de nos agradecer às suas pesquisas, e eu fiz uma solicitação sobre as suas últimas publicações que tratam do socioconstrutivismo. Então, trata-se de um tema em filosofia da ciência, um tema contemporâneo, que tem aquecido os debates em filosofia da ciência, e é uma oportunidade de termos uma visão sobre esse debate. O professor Marcos Rodrigues da Silva, ele atua como um professor da Universidade Estadual de Londrina, ele é membro do programa, além do Departamento de Filosofia de lá, do programa de pós-graduação em ensino de ciências e do programa de pós-graduação em filosofia. Atua ativamente em filosofia da ciência, publicando diversos artigos todos os anos, trata de diversos temas importantes e procura relacioná-los, por exemplo, debates em torno do realismo acerca da ciência, o realismo científico, discute de um ponto de vista crítico, concepções empiristas da ciência, tem interesse atualmente no socioconstrutivismo e em visões pragmáticas acerca da ciência, que também lida com filosofia da biologia e uma abordagem histórica da biologia, dentre outros temas, um tema também que interessa a membros aqui do NOFIC, e também de professores fora do departamento, infelizmente não pode estar aqui, mas em particular o Hélio da biologia, que é o tema da abdução e inferência para melhor explicação. Pelos títulos dos artigos, aparentemente o professor Marcos Rodrigues entende uma distinção entre esses tipos de inferência e teremos ainda uma ocasião para que ele apresente o seu ponto de vista aqui com a gente. O professor, eu tive meu primeiro contato com o professor Marcos Rodrigues, na época que estávamos desenvolvendo pesquisa no doutorado da USP, e desde lá ele mantém esse forte interesse e uma atuação sempre presente, sempre de prontidão para as questões atuais em filosofia da ciência. Bom dia a todos os presentes, todas as presentes, os alunos, alunas, que estão aí, já cumprimentei os colegas professores, e para mim eu quero dizer que é uma honra ser lembrado, não só por uma pessoa de um departamento de filosofia importante, que trata, que tem como um dos seus temas de interesse, esse departamento de seropédica, a filosofia da ciência, e a ciência, né, mas também por ter sido lembrado por um grande amigo aí de mais de 20 anos. Robson lembrou bem, nós nos conhecemos lá fazendo o doutorado na USP, nós tínhamos a mesma, o mesmo orientador, a mesma orientação, o doutor Caetano Plastino, né, que formou aí gerações, né, de professores que trabalham com filosofia da ciência, então realmente é uma honra para mim por todas essas razões aí, tanto institucionais, intelectuais, inclusive aí com relação ao Robson, que eu conheço bem, a gente tem um trato aí de um longo tempo, né, uma amizade de um longo tempo, então para mim é uma honra realmente ser lembrado, viu, muito obrigado a vocês todos. Prazer em conhecer o professor Rodrigo, estou tentando aqui forçar na memória aqui, se a gente se conheceu em 2019, quando eu estive aí, o Alessandro eu lembro, não, não, não os reservas, não. É que tinha vários professores, então estou tentando ver, estava tentando lembrar, Rodrigo, se era você. Eu sou calouro, professor calouro, eu entrei em 2019 na Rural. Ah, tá, então tá. E é que foi um evento, o Caetano também estava, estavam outros professores, né? Eu acho que eu fui um ou dois dias nesse evento, mas eu não fiquei muito tempo. Certo. E o Alessandro também, que fez a gentileza lá de me dar umas caronas, fizemos uns almoços juntos, então, e conversamos depois também. Sempre uma ótima lembrança de você, viu, Alessandro? Muito obrigado aí por estar presente e estar junto aí, viu? Muito obrigado mesmo. Bom, como o Robson falou, então, o tema é sócio-construtivismo, eu venho trabalhando nesse tema há algum tempo, mas é ainda uma pesquisa em andamento, tá? Diferente de algumas outras que eu já tenho relativamente fechada, esse é um tema em andamento. Então, assim, eu conto muito com vocês aí para ponderações críticas, para sugestões, porque a base, a não ser o último dia, que já é daí um ponto mais fechado, que é um exemplo histórico que eu vou dar, a base das minhas apresentações hoje e amanhã é um artigo meu, todos os slides que eu vou colocar aqui agora são de coisas já publicadas. E é um artigo meu, que é um artigo programático que eu fiz, organizando as questões todas que eu pretendo desenvolver aí, enquanto a aposentadoria não chega. Então, é mais ou menos isso, Rodrigo. Então, é alguma coisa aí para fazer enquanto a aposentadoria não chega. Então, é assim, qualquer ponderação crítica, qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer coisa, é muito bem-vinda para mim, de fato, tá? Não é apenas pelo evento em si, mas é realmente importante para mim, se tiver alguma crítica, alguma sugestão que vocês tenham para me dar, professores, alunos, alunas, enfim, fiquem completamente à vontade aí, tá? Que não tem nada fechado aqui. E aqui, para mim, é uma oportunidade de desenvolver isso aí e ver as falhas disso. A gente aqui, a gente nem sempre consegue ver, trabalhando sozinho, ou mesmo com alguns grupos de alunos, quanto mais ampliada a discussão, mais aberta se torna aí para críticas e ponderações e para melhorar um trabalho para daqui a cinco, dez anos, dar um outro curso um pouco melhor e mais bem acabado. Então, conto aí com vocês. Bom, como eu estou online aqui, eu não estou vendo nenhum problema de fumar aqui. Não sei se tem alguma restrição, Alessandro, você que está na coordenação aí, não? Não, não. Então, tá bom. Se alguém se incomodar com a cena, por favor, também fica à vontade, que eu dou um jeito aqui. Bom, foram três dias. Hoje, eu vou me centrar numa apresentação geral do socioconstrutivismo. Uma apresentação bem geral de teses gerais. Hoje, eu vou pegar apenas fazer uma espécie de introdução, por assim dizer. Amanhã, o que eu vou fazer? Amanhã, eu vou pegar essas teses gerais e vou apresentar várias críticas. Uma em especial, eu vou mencionar daqui a mais ou menos uns dez minutos, segundo os meus cálculos aqui. De dez a quinze minutos. Uma específica, eu vou mencionar aqui. das críticas que eu vou apresentar amanhã. E para três, duas ou três, eu vou apresentar réplicas dos socioconstrutivistas. E, me perdoem, eu vou apresentar duas críticas ao socioconstrutivismo que eu mesmo fiz. E aí, eu não vou poder fazer a réplica a mim mesmo. Então, serão mais ou menos cinco críticas. três, eu vou apresentar réplicas dos socioconstrutivistas. E duas, como é, como fui eu mesmo que apresentei, eu não vou apresentar críticas, obviamente. E aí, eu conto com vocês para apresentarem as réplicas a mim. Tá certo? Então, isso que vai ser feito amanhã. E aí, na quinta-feira, encerrando o curso, eu vou apresentar um estudo de caso que eu fiz aqui baseado no socioconstrutivismo. Um estudo de caso de história da medicina do século XIX e que a gente fez baseado numa estrutura socioconstrutivista. O Robson mencionou aí, eu vou deixar o meu site daqui a pouquinho, o Robson mencionou aí algumas inserções minhas institucionais em programas, etc. e se vocês abrirem o meu site ou pegarem aí algumas coisas que eu vou indicar para vocês, elas são quase todas. Hoje em dia, assim, desde que eu saí lá do doutorado em 2003, eu acho que o Robson saímos mais ou menos na mesma época, talvez uma diferença ou para frente ou para trás aí do Robson de um ou dois anos, eu não me lembro agora exatamente. desde então eu tenho insistido muito, investido muito em publicações em conjunto. Raramente, se vocês pegarem ali o meu site, raramente tem uma publicação individual minha, eu tenho trabalhado muito em conjunto, tá? E quando isso acontecer aqui, eu vou mencionar daí que o trabalho é em conjunto com outras pessoas. Como, por exemplo, o estudo de caso que vai ser apresentado no último dia é em conjunto com duas alunas. Uma bióloga foi me orientando no programa de ensino de ciências que o Robson mencionou e uma filósofa foi me orientando aqui no mestrado. Então, eu estou sempre tentando juntar e fazer pontes com várias áreas do conhecimento a fim de produzir um material de mais qualidade. Então, eu tenho investido muito nisso. Vocês podem ver lá no meu site, acho que de 2003, 2004 para cá, 80% eu acredito que seja de produções e um conjunto. Bom, basicamente como uma apresentação geral é isso. Então, eu vou agora passar os slides. Então, como já foi alertado pelo Alessandro e pelo Robson, já vou colocar o link, Rodrigo, já vou colocar o link. Eu já, eu vou apresentar os slides e como já me foi alertado eu não vou ficar vendo vocês. Então, caso tenha alguma pergunta ou levantem a mão se vocês verem que eu estou num raciocínio e eu terminei o raciocínio e passei para outro e não dei a atenção que eu deveria dar, aí falem, tá? Marcos, para aí um pouquinho, levantei a mão, tá? Fiquem completamente à vontade aí para a gente vencer as barreiras da distância aí, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar o link primeiro. Deixa eu só ver onde é que está o chat aqui, Rodrigo. Se ele não está aparecendo na sua tela, nessa barra inferior aí tem alguns links. Então, da esquerda para a direita tem um microfoninho, uma câmera, tem um ícone de... Isso. Achei, Rodrigo. Obrigado. Falou, falou. Estou colocando, então. Tertinho. Aí, então, o meu site chegou? Parece que não chegou para vocês. Não chegou, não. Só um pouquinho. Agora foi, foi. Tá. A aba é um site bem curtinho, todo mundo vai ver, mas a aba que talvez vai interessar as pessoas é exatamente a parte, vai ter uma abinha lá chamada Artigos Online. Aí, ali, é por ano, tá? Sempre por ano de cima para baixo, dos mais recentes até lá embaixo. As traduções que eu faço também estão ali. As traduções que eu faço também estão ali. Deixa eu só ver uma coisa. Tem uma pessoa aqui que... Alguém poderia levantar a mão só para eu gravar a ideia? Rodrigo, pode fazer isso por favor para mim? Tá. Entendi. Aparece aqui para mim. Tá. Tá bom então. Aparece, mas eu não sei se você vai conseguir visualizar quando alguém levantar a mão e você estiver apresentando, compartilhando tela. Ok, mas o barulho eu acho que eu vou ouvir. O barulho eu acho que eu vou ouvir. Beleza. barulho eu acho que eu vou ouvir. Bom, então é isso, tá pessoal? Então, o que eu vou... Os slides todos eles são colagens de artigos, inclusive me desculpem, tá? Mas o tempo ele não me permitiu fazer uma coisa assim bem acabadinha, tá? Então assim, vocês vão ver nos slides assim, nesse artigo, nesta sessão, tá? Porque eu simplesmente colei. Mas é... Isso eu acho que não é um problema, tá? Então vocês já sabem que vai estar ali nesse artigo, na próxima sessão, na nota abaixo, vai ter referências que são de artigos, tá? É porque eu não fiz bem acabadinho, pra mim ia dar um trabalho muito grande, tá? E aí eu não... Tá? Pois não, Robson? Vale a pena frisar que os links também, para os seus artigos estão na programação também, né? E os alunos, os inscritos receberam essa programação, eles podem dar uma olhada também, se já não olharam, nesses artigos. Sim, sim, os artigos que eu vou usar como base aqui, tá perfeito, Robson, bem observado. Bom, eu vou passar então, começar a passar os slides, e a gente começa então a discussão, tá? Então fiquem à vontade a qualquer momento aí, pra parar, pra fazer perguntas, fazer observações, fiquem completamente à vontade aí, que é pra vocês aí, tá? Deixa eu iniciar o compartimento de tela aqui. Ah, só mais uma coisa, tá? Eu tô em casa, então, às vezes pode ter aquelas intercorrências cotidianas, tá? Então eu já peço antecipadamente desculpas, tá? se acontecer uma porta batendo, um telefone tocando, alguma coisa assim, tá? Então, me desculpem aí, que eu tô em casa, tá? Bom, vamos lá então, vamos iniciar o compartimento de tela. Aqui, achei. Perfeito. vocês estão vendo? Sim, tá aparecendo. Sim. Então tá. Sim, sim, tá aparecendo, sim. Tá, eu vou colocar pra apresentação, vejam se vai mudar alguma coisa. Vou colocar no modo de apresentação. Continuou vendo? Tô vendo, mas não foi pro modo de apresentação, não. não? Não? Não tá a tela inteira? Não. Tá bom. É, tá dando pra ver bem assim, ou tá... Tá, tá dando pra ler assim, Marcos. Tem algum problema? Hã? Tá dando pra ler assim. Então tá. Bom, então o título, o título geral, tá? Socioconstrutivismo, apresentação e discussão, não tem muito mistério aí, tá? Quem quiser me escrever também, tem o meu e-mail aqui, passando com o mouse aqui, quem quiser me escrever aí, pra alguma dúvida, tá tudo em maiúsculo ali, é tudo em minúsculo, tá? Mesma coisa do meu site, tá ali embaixo, que eu já coloquei no chat também. Tá? Quem quiser algum contato, fique à vontade aí. Bom, a tela mudou, né? Estamos no resumo, é isso? Não mudou. Não mudou? Não. Pelo menos aqui, pra mim, não mudou. Pra vocês, mudou? Não, não. 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 Acho que você tem que ir clicando, um por um, ali na esquerda. Ah, agora foi. Agora foi. Então tá. Ok. Então vamos lá. Se por acaso, em algum momento, ficar pequena a letra, vocês me, vocês me, me avisem, tá? Se em algum momento, ficar pequena a letra, vocês me avisem. Não, mas tá boa. Dá pra ler. Dá pra ler? Dá. Então tá. Bom, primeira coisa que eu quero dizer aí a vocês. O socioconstrutivismo é uma posição, ah, só um pouquinho, a base, desculpem pessoal, vocês me desculpem aí, tá? A base desse meu, do que eu vou apresentar hoje e na semana que vem, tá lá naquele resumo lá que o Robson passou pra vocês lá do programa, tá? Bom, então vamos lá. Esse é um enunciado que vai nos acompanhar o minicurso inteiro, minicurso inteiro, tá? Então, ele é importante que ele seja entendido, muito embora ele seja um enunciado bem abstrato, ele vai se tornando concreto, cada vez mais concreto à medida que o curso vai se desenvolvendo, tá? Então, o enunciado geral é o seguinte, o socioconstrutivismo é uma posição filosófica sobre a ciência que enuncia que na avaliação de uma realização científica, o que eu estou chamando de realização científica aqui? Uma teoria, um experimento, um programa de pesquisa, ou seja, a expressão realização científica ela é uma expressão bastante ampla aqui pra mim, tá? Então, quando a gente está avaliando uma realização científica, quando um socioconstrutivista está avaliando uma realização científica, você leva em consideração tanto critérios epistemológicos quanto fatores sociais e históricos, tá? Esse é o enunciado geral que do modo como está assim, está muito abstrato, está muito geral realmente, tá? mas que vai nos acompanhar o tempo todo. Então, esse abstrato e esse geral, ele tem uma justificativa porque o tempo todo isso tem que ser lembrado na hora de eu falar as outras coisas, todas que eu vou falar hoje, amanhã e quinta. Então, isso aí tem, por mais que isso seja até aparentemente trivial, ou abstrato, ou excessivamente geral, eu preciso que isso fique relativamente consolidado, ainda que de modo abstrato, para que as coisas funcionem, tá? Então, o socioconstrutivismo, ele, quando ele avalia realizações científicas, você leva em consideração tanto critérios epistemológicos quanto fatores sociais e históricos. Eu tenho duas observações para fazer com relação a isso. Eu tenho duas observações para fazer, tá? Bom, a primeira observação que eu tenho a fazer sobre isso é a seguinte, ó. Existe uma tendência, existe uma tendência de se considerar o socioconstrutivismo, uma escola filosófica que apenas leva em consideração fatores sociais. E esse é um ponto importante, já no início mesmo, já nesse enunciado mesmo, fazer essa pausa, tá? Para dizer que em nenhum momento isso vai ser defendido aqui. Inclusive, tem várias formulações disso. Algumas formulações, inclusive, bem radicais, contrárias a isso. Não, contrárias a essa suposta tese do socioconstrutivismo, que, na verdade, não é uma tese do socioconstrutivismo. O socioconstrutivista substitui a natureza pelas negociações entre os cientistas. Para os socioconstrutivistas, a natureza não ocupa nenhum papel na decisão dos cientistas. O que interessa são os processos de negociação. Ciência é apenas poder político. Não, isso em nenhum momento vai ser defendido aqui. Em nenhum momento vai ser defendido aqui. Então, essa tese de exclusividade do social, do histórico, do comunitário, aplicada ao socioconstrutivismo, não funciona. Então, isso eu quero deixar bem claro. Esse é o primeiro ponto. Eu quero deixar bem claro nessa formulação geral. só mais uma questão técnica aí, Alessandro. Eu saí um pouquinho da... Realmente, vocês têm razão, tá? É um pouquinho... Não é exatamente muito simples ficar sem olhar vocês. mas eu... Mas eu... Mas eu... Na apresentação... Na apresentação... Eu... Eu... Quando eu estou falando, eu saí agora e aqui eu estou olhando vocês. A tela, ela continua para vocês? Continua. Continua. Ah, então tá. Beleza. Então tá. Então eu já achei o caminho aqui. Já achei o jeito de fazer as coisas funcionarem aqui. Beleza. Então tá. Então, essa é a primeira coisa, tá? De que não se dá para... Não se pode atribuir uma questão de exclusividade de fatores sociais, políticos, históricos, comunitários, ao socioconstrutivismo. Esse não é o socioconstrutivismo que eu vou apresentar aqui. E eu gostaria de adiantar já. Eu já vi que tem uma questão ali no chat, tá? Eu já vou dar... Já vou dar atenção. Que eu queria adiantar para vocês. O socioconstrutivismo, ele não é essa posição de que só fatores sociais, econômicos, políticos importam. Não é isso. Isso não é o caso. Então, assim, não... Esse é o principal ponto para a gente começar a conversa. Nós vamos criticar o socioconstrutivismo? Eu vou apresentar duas... Eu vou apresentar cinco críticas. Três eu não concordo. E as duas que eu mesmo fiz com a paz. Por enquanto, enquanto vocês ainda não falarem nada, eu concordo comigo. Então, o que eu quero dizer é que... O que eu estou dizendo agora aparece que está querendo livrar o socioconstrutivismo. não, eu vou apresentar críticas. Não tem nenhum problema. Eu não estou aqui para defender. Eu estou aqui para apresentar as virtudes dos problemas. Mas o que eu quero dizer é que não... Em nenhum momento vai... Eu vou aceitar a crítica de... O socioconstrutivismo só lida com fatores sociais, econômicos e políticos. Isso não está no horizonte. Teve uma questão no chat ali. E se eu estiver reconstruindo mal, por favor, me... Me... Me relembrem aí. Deixa eu botar aqui. Não dá para... Daniel Vieira, acho que não dá para confundir o socioconstrutivismo com sociologia do conhecimento. Daniel, assim, eu entendi o teu ponto, tá? Eu entendi bem o teu ponto, tá? Do ponto de vista... Do ponto de vista dos termos que a gente usa atualmente, tá, Daniel? A gente, na verdade, fala socioconstrutivismo e sociologia do conhecimento como sinônimos, tá? Então, se eu estou entendendo a tua ideia é de que existiria alguém que pensaria apenas questões sociais, políticas e históricas e não levaria em consideração critérios epistemológicos, pode existir pessoas que pensem assim, eu não tenho muito acesso a esse tipo de coisa, não, a esse tipo de publicação, não, tá? O que eu vou mostrar aqui é algo bem diferente, tá, Daniel? No entanto, o termo sociologia do conhecimento ele está incorporado a isso que eu vou falar aqui agora, tá? Então, só uma correçãozinha aí de vocabulário, tá? Mas se é que eu estou dialogando com você, se ficou claro o que eu falei pra você, eu sigo em frente, do contrário, tá? Então, a gente usa, na verdade, tá, Daniel? Sociologia do conhecimento, eu poderia fazer hoje um curso e ele ser chamado sociologia do conhecimento e eu diria a mesma coisa, tá, Daniel? Não esclareceu, obrigado. Oi? Esclareceu? Não esclareceu. Então tá bom. Então tá. Obrigado. Mas é assim, ó, Daniel, só pra te... Só mais uma questão, tá? Em termos de importância na literatura, esse tipo de pensador, eu te confesso que eu, assim, eu nem tenho muito acesso, assim, eu vejo talvez coisas não em publicações importantes, não, assim, de só levar em consideração fatores sociais, históricos, isso não é bem visto. nem pelos socioconstrutivistas. Professor Rodrigo, fica à vontade. Eu queria saber se... Perdão pela minha ignorância, se o Daniel e você estão chamando, por exemplo, de sociólogos do conhecimento, pessoas como o Bruno Latour, talvez. E me parece que o programa dele, por exemplo, é bem diferente... É Karl Mannheim. Tá. E me parece que no caso do Bruno Latour, o programa dele é bem diferente desse que você está propondo, mas, por outro lado, ele leva em consideração, sim, algumas questões de epistemologia, né? Enfim. Mas é mais antropologia da ciência, né? Como ele próprio chama. Perfeito, Rodrigo. Só vou tentar, então, juntar aí as questões... Estudial, porque o ponto que o Daniel colocou também ajuda, e o que você falou, Rodrigo, do Latour, o Latour vai ser usado aqui. O Latour, na apresentação que eu vou fazer, e ele vai aparecer até bastante, tá? Vão ter outros que vão aparecer também, tá? Mas o Latour vai entrar, mesmo com os estudos etnográficos dele, ele vai ser coberto por esse enunciado inicial aí. O Latour não vai estar no... Não é um desses... Deu uma travada. ...de que só levam em consideração fatores sociais. Não. Ah, beleza. O Latour vai entrar, vai ser coberto por esse enunciado também, tá? E aí o Daniel colocou aí a escola que ele estava pensando. Agora eu entendi, Daniel. Você está falando de Karl Mannheim, da escola anterior. Eu até vou fazer uma apresentação histórica, tá, Daniel? Da escola anterior a isso que eu estou falando. Isso que eu estou falando tem uma data. Eu já vou apresentar a data, tá? 1976, para adiantar. E tudo isso daí, esses autores, outros de sociologia, exatamente, exatamente, tá? Eles não são cobertos pela minha pesquisa. Que eles viam a comunidade científica como um objeto de estudo interno lá. Os cientistas têm que ser éticos entre eles. Eles têm que se comportar de um certo modo. Era uma espécie de eticidade do comportamento dos cientistas. Como é que eles se relacionam com agências de fomento, etc. Não. O meu ponto não vai ser esse. O meu ponto é entender tanto quanto a filosofia da ciência tradicional quer entender por que que nós temos o que nós temos, por que que nós aceitamos o que nós aceitamos, evolucionismo, ondas gravitacionais, etc. Toda a nossa ciência bem sucedida, eu quero entender tanto quanto realistas, empiristas, filosofias da ciência tradicional, entendem. Só que eu vou usar uma outra ferramenta. então eu não vou tratar apenas de questões internas da comunidade científica, Daniel, como o Mannheim, por exemplo, eram os que faziam. Não sei se ficou claro agora. Sim, fechou. Perfeito. Então, tá bom. Então, só para fechar, as questões que vão ser trazidas aqui são as mesmas questões que incomodam. Realistas, empiristas, Thomas Kuhn, todos eles. Apenas vai ter um enfoque um pouco diferente. Eu não vou tratar aqui de questões apenas de questões internas da comunidade científica. É isso. Bom, essa é a primeira observação que eu queria fazer com relação ao meu enunciado. Tem uma segunda observação, se vocês olharem aí o enunciado que está na tela, tá? Diz assim, leve em consideração tanto critérios epistemológicos quanto fatores sociais, históricos, etc. Alguém, uma mente analítica e lógica, pode olhar para isso e dizer, poxa, mas então você está trazendo aqui, Marcos, você é um enviado dos céus aí trazendo para nós a verdade que não havia sido dita, porque nós temos uma escola que resolve, que coloca todas essas questões. Nós tínhamos escolas que falavam de uma parte, escolas que falavam um pouco mais de outra e agora nós temos uma escola que resolve tudo. Então, seremos todos sócios-construtivistas, né, Marcos? Se esse sistema enunciado aí se manter até o final do curso, você vai converter aí, não sei quantas pessoas tem na sala, 30, 40, vai todo mundo virar sócio-construtivista ou se fazer uma comunidade de sócio-construtivistas numa conexão londrina-seropédica, tá? Não, pessoal, não, tá? Amanhã, amanhã, nas duas últimas críticas, eu vou apresentar críticas a isso daí, tá? Não é tão simples isso daí, isso daí é um enunciado para a gente se situar, tá? Mas um filósofo se propõe a levar em consideração tanto critérios epistemológicos quanto fatores sociais, a vida dele é extremamente difícil. Eu escrevi dois artigos, um tá publicado, saiu agora, de 2023, e um saiu no final do ano passado, em 2022, onde eu critico isso. Eu digo, critico dizendo, esse enunciado, nós damos conta de tudo? Ah, a filosofia da ciência tradicional lidava apenas com critérios epistemológicos, nós agora também lidamos com isso, mas também lidamos com o social, viu? Nós somos, a nossa, o nosso escopo é muito maior, e eu vou mostrar, eu tenho dois artigos de críticas sobre isso, não é um, é dois, dois artigos de críticas sobre isso, tá? Então, assim, só para deixar claro que ao apresentar esse enunciado abstrato é apenas para nos situarmos, não é uma defesa, não é uma defesa, assim, de algo que, nossa, que maravilha, a gente nunca teve isso na filosofia da ciência, e agora nós temos, não, não é simples fazer isso daí, tanto que eu vou apresentar duas críticas a isso, tá? Bom, mas como um ponto de partida, então, em primeiro lugar, eu queria saber se alguém tem alguma questão quanto ao enunciado geral, tá? Ele, por mais que ele seja criticado, por mais que eu vá apresentar críticas a ele, é ele que vai nos acompanhar, então, é ele que precisa ser compreendido inicialmente para o resto funcionar, se não, se não fica, a gente não, não dá o passo seguinte aí. Pois não, Robson, fica à vontade. Bem, eu, você fez uma pergunta, então, vou responder. Eu tenho algumas dificuldades de inteligibilidade com respeito ao enunciado, mas, o enunciado geral, mas eu vou esperar o destobramento disso, e apresento depois, tá bom? Me interessa, Robson, só não anota aí, ou deixa na mente aí, mas não esquece, tá? Porque, assim, esse enunciado geral, ele tem aparecido nas minhas apresentações e nos meus artigos, tá? Então, assim, uma correção tua é muito bem-vinda aí, tá? É muito, é muito bem-vinda para mim, tá? Caso a gente puder arrumar esse enunciado geral aí, para mim, eu sou, eu tenho bastante interesse, tá? Bastante interesse. Então, tá bom. Bom, eu prossigo, então, ninguém mais tem questões aí quanto ao enunciado geral, tá? Eu prossigo nele, então, Robson, só para você lembrar, tá? É o slide 2, tá, Robson? É o slide 2, tá? E lembra depois que é nele que está o enunciado geral. Bom, então, só para esse minicurso, os objetivos específicos dele é apresentar hoje os princípios gerais, a tese central, o socioconstitivismo, uma apresentação e discussão amanhã de algumas críticas ao socioconstitivismo, tá? São quatro ou cinco, duas eu vou rebater e duas são minha mesma, eu já falei, e na quinta-feira um estudo de caso a partir de uma abordagem socioconstitivista. Como o Robson já falou, tá lá no programa que eu enviei para ele, que ele passou para vocês, tem as bibliografias principais aí que eu vou utilizar, tá? Então, quem quiser ir antecipando também algumas coisas, pode acessar lá pelo material que eu passei para o Robson e que ele repassou para vocês. Prossigo, slide 4. Bom, o meu objetivo aqui é apresentar o socioconstitivismo como uma posição filosófica como uma posição filosófica plausível sobre a ciência. Esse plausível é um termo que eu estou usando com um sentido relativamente técnico, tá? Plausível. Eu já vou explicar esse plausível e que pode contribuir, tanto quanto outras escolas filosóficas, para um melhor entendimento da atividade científica. Bom, vocês não me... O Robson me conhece um pouco, o Alessandro eu tive alguns contatos, a maioria de vocês não me conhece, tá? Mas assim, o Robson sabe disso, ele me conhece há muito tempo, o meu... Eu tenho mais interesse na própria ciência do que na filosofia da ciência, tá? Sendo claro com vocês, a filosofia da ciência, para mim, é um instrumento para eu entender melhor episódios da história da ciência, em especial, como o Robson bem falou ali no início, na apresentação que ele fez das minhas atividades, especialmente episódios da história da biologia, tá? E da genética, mais especificamente ainda, tá? Então, para mim, eu tenho... O meu objetivo é entender melhor episódios da história da biologia e da história da ciência de um modo geral, tá? Então, assim, o que me interessa, eu, às vezes, se vocês pegarem artigos meus, eles, às vezes, cruzam duas, três escolas filosóficas, porque eu estou interessado em esclarecer o episódio. E, às vezes, eu preciso de um aporte de uma escola filosófica muito influente, chamada realismo científico, que o Robson, por exemplo, foi um dos que me ajudou muito a entender isso, né? Porque a gente era colega e orientando o maior especialista do Brasil, ou um dos maiores, não sei, sobre realismo científico, e, no mínimo, a pessoa que abriu o campo aqui para estudos sobre realismo científico no Brasil, né? Uma das pessoas também que abriu o campo sobre realismo científico no Brasil. Preciso, às vezes, de um filósofo empirista, preciso de um sócio construtivista, o meu interesse é entender um episódio da história da biologia em especial. Então, para isso, às vezes, eu emprego vários recursos, várias escolas. Então, para mim, o sócio construtivismo é mais uma dessas escolas que pode me ajudar. Por que o termo plausível? Por que o termo plausível? Bom, todos os filósofos, não são apenas os cientistas que fazem isso, não são apenas os vendedores de ideias que fazem isso, os vendedores de coisas do cotidiano que fazem isso, ou qualquer classe que precise convencer qualquer pessoa de uma classe, de um extrato social, de uma instituição, de um movimento, de alguma coisa que precisa convencer outras, né? Ela sempre usa um tom que é de que aquela posição que ela está colocando é a melhor posição em relação a rival. Se vocês lerem um texto, né? Sobre sócio construtivismo, vai dar impressão, vai dar impressão, e essa impressão é real, não é só impressão, não, é algo real mesmo. Vai aparecer o quê? Olha, a única forma de entender esse episódio, a única forma de entender a ciência é via estudos sócio construtivistas. só que isso vale para todas as outras escolas. Em filosofia é assim que funciona, como em todas as outras áreas. Quer dizer, eu estou aqui defendendo uma posição. Só um parêntese aqui, tá? Alessandro, o pessoal que está aqui é graduação, pós-graduação, os dois? Eu acho que tem dos dois, tem graduação, e pelo que eu vi, tem pessoal da Rural, tem pessoal da UFRJ, tem pessoal da UFRJ, tem pessoal da UFRJ, tem vários alunos de vários lugares, de várias universidades. A Cátia aqui já está se apresentando, pós-graduanda, PPG Fio, Daniel, enfim, então tá. Bom, mesmo para quem já não teve, ainda não está na pós-graduação, e especialmente para os alunos da graduação, é assim, eu entendo, eu entendo, mais um de pós-graduação, obrigado aí pessoal por estar se apresentando, tá? Eu entendo quando grandes filósofos da ciência, né, Karl Popper, Philippe Kitscher, mais um da pós-graduação aí se apresentando, Philippe Kitscher, Bruno Latour, do socioconstrutivismo, Richard Boyd, do realismo, enfim, esses grandes filósofos, se apresentam, Van Frassen, o realismo construtivo, esses filósofos se apresentam como portadores de uma posição, eu realmente entendo, inclusive, há questões aí de mercado também, são pessoas que têm, que vivem num mundo que é um pouco diferente do nosso, em termos de projeção, assim, me desculpem aí se alguém tem uma grande posição de destaque aí, eu não quero, por favor, mas assim, eu não tenho uma posição de destaque, eu sou um professor aqui da Universidade Estadual de Londrina, tenho alguns contatos, como Robson, o Alessandro, conhecendo o professor Rodrigo agora, alguns contatos do Brasil, e etc, mas eu não sou uma referência exatamente, eu não sou alguém que tem uma importância tão grande a ponto de precisar defender uma opinião fechada, eu não escrevo livros, não vendo livros, né, então, só para deixar claro aí, quando a gente, às vezes é interessante não confundir o autor que a gente está lendo, me desculpem aí se tem um pouco de metodologia aí, várias pessoas se apresentaram aqui como da pós-graduação, tenho outros professores aqui, em hipótese alguma eu quero dar uma lição de metodologia que jamais teria essa ousadia, né, mas eu acho que às vezes as pessoas acabam comprando posições que vale a pena para um Bruno Latour comprar, que vale a pena para um Basel Frassen, para um Philip Kitscher, para um Richard Boyd comprarem, porque são pessoas realmente de muito destaque, que atuam no mercado que é diferente do nosso, assim, em termos de vendas de livro, palestras, que tem um custo, que tem, enfim, são pessoas de um outro extrato, com certeza. Não é meu caso, eu não preciso exatamente desse tipo de compromisso, então quando eu leio um Bruno Latour, eu leio do mesmo modo como eu leio o Philip Kitscher, tentando extrair deles o máximo possível para eu conseguir resolver ali as minhas questões de história da biologia, tá? Então, assim, eu não me comprometo com as posições, eu apresento algumas ideias, algumas coisas, mas eu não me comprometo com as posições que eu apresento, assim, de um modo, me comprometo, que eu digo, não é que eu sou um irresponsável das teses que eu apresento, que eu estou apresentando, eu espero que tenha um lastro, bibliográfico, mas não um compromisso pessoal meu, Marcos é um sócio-constitivista, Marcos é um empirista, Marcos é um realista, isso para mim não tem muito, né, assim, para mim especificamente, tá? Eu sei que às vezes a gente se compromete um pouco mais com o tipo de escola do que com o outro, o Robson me conhece, o Robson sabe que eu não costumo ter exatamente todas as simpatias do mundo pelo realismo, eu sou mais simpático à posição sócio-constitivista, evidentemente sou, mas isso não significa, desculpem, isso não significa que num texto meu que eu preciso resolver uma questão de história da biologia, eu não use uma ferramenta realista, apesar de ter mais simpatias pelo sócio-constitivismo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aí com relação a esse slide, eu coloquei o termo plausível aí, tá? O que que é esse plausível aí? É o seguinte, e isso vai aparecer amanhã no final da aula, mas esse plausível eu já quero anunciar agora. O plausível é o quê? Ela é uma posição que ela é razoável sobre a a compreensão da ciência que a gente tem. Ela é razoável, ela pode ser empregada, ela pode ser empregada, ela pode ser usada. É isso que eu estou querendo dizer com plausível. Ela não é um absurdo, ela não é um absurdo, tá? Tem uma crítica que eu não vou apresentar, que eu não vou apresentar, e eu quero deixar aqui pra vocês, só um instantinho, por favor, eu quero deixar aqui pra vocês, só um instantinho, é, é, tá nesse artigo aqui, só um instantinho, deixa eu copiar o link. Tem uma crítica que eu não vou apresentar, e que ela tá, deixa eu só achar o chat aqui, aqui, ela tá nesse artigo aqui, tá? Que é o artigo de base da apresentação de amanhã, só que o meu artigo, esse artigo tem quatro críticas, eu vou apresentar duas ou três, eu não lembro agora de cabeça. E é a primeira crítica, é a primeira crítica, eu não vou apresentar aqui, tá? Eu não vou apresentar ela aqui, tá? Por uma escolha metodológica que eu fiz, mas quem tiver interesse e ler no tempo aí do nosso minicurso, pode trazer, ou ler depois, pode trazer pra mim por e-mail, tá? Enfim, tem uma crítica que é feita por um filósofo realista, o Robson conhece, chamado Jared Lepley, escreveu um livro chamado A Novel Defense of Scientific Realism, e ele simplesmente diz o seguinte, o socioconstrutivismo, ele é uma impossibilidade teórica. O socioconstrutivismo é uma impossibilidade teórica, ele se auto-refuta. E isso relembra as críticas que se faziam aos antigos céticos. os céticos se auto-refutam, aquela coisa toda, tá? É um ponto meio lógico também aí, tá? Eu não vou trazer essa crítica aqui, embora tá lá no meu artigo, eu escrevi, é um ponto que eu quero desenvolver ainda mais, tá? Mas, mas tá lá, se alguém quiser pegar aí nesse tempo até quinta, pode pegar e traz que a gente dá um jeito aqui, arruma aqui, tá? Já passa a palavra pro professor Rodrigo, só pra concluir o raciocínio, tá? Bom, e o Lepplin, por exemplo, ele diz, sócio-construtivismo é uma impossibilidade teórica. E é isso que eu quero mostrar que não, 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 eu não vou, não, ele não é uma impossibilidade teórica, ele é possível sim e ele pode auxiliar, tá? A posição que eu tô querendo trazer aqui é de que ele é uma posição apenas razoável, plausível, eu não quero convencer ninguém a ser sócio-construtivista, tá? Não quero convencer ninguém, tá? Mas, é, e ir pro outro ponto e dizer, ele é uma impossibilidade teórica, isso tá lá na introdução do livro do Lepplin, tá? A novel defense of scientific realism, tá? Tá lá nesse livro do Lepplin, isso é, eu rejeito completamente, tá no meu artigo, tá? E, e o que eu quero dizer é, ah, então se ele não é uma impossibilidade, ele é a melhor filosofia, eu não vou defender isso, eu apenas digo que ele é plausível, que ele é razoável, é só isso que eu, que eu tenho a, a dizer de modo geral sobre o sócio-construtivismo, e é isso que eu vou desenvolver hoje, amanhã, e quinta-feira. Professor Rodrigo, desculpe, me estender um pouco. Não, que isso? Então, eu, eu me lembrei imediatamente dessa crítica da apraxia, né, com relação ao ceticismo, mas, na verdade, me parece mais, porque essa crítica tem vários momentos, né, ela ganha diferentes nuances, e essa versão aí, me parece mais uma crítica contra os protocéticos, na verdade, como aquela que vai aparecer na metafísica gama 4, quando Aristóteles vai dizer que quem não adere ao princípio de não contradição, incorre numa adinamia. e me parece que tem a ver mais com isso, porque, me parece que, subjais aos críticos do sócio-construtivismo, uma ideia ou uma exigência de que é preciso ter uma espécie de apego, digamos assim, forte a uma noção de verdade, e etc., sem o qual você não consegue, de fato, progredir no conhecimento, e tudo mais. Então, me lembra muito essa discussão no eixo platônico-aristotélico, também me lembra a crítica aos fluxistas lá no Tieteto. E, de fato, eu acho que você tem razão, quando vai pensar um modo de contornar essa crítica, defendendo a plausibilidade da proposta, porque é um modo de defender que não precisa de adesão forte ao eixo verdade-falsidade. Isso também foi percebido lá naquela discussão do ceticismo, no impacto dessas discussões em torno do Tieteto e da metafísica gama 4, logo ali no começo da adesão ao ceticismo pelos acadêmicos da fase média. O Popper percebe isso em algum momento. Tem um texto sobre isso. Bom, era só isso. Rodrigo, obrigado. Só vou... Miguel, só porque... assim... Posso responder primeiro ao Rodrigo e depois passar para os outros? Acho que é melhor. Até porque tem duas mãos levantadas, acho que é melhor ir por partes, senão eu vou me perder. Pode ser assim? Pode ser assim, Alessandro? Eu levantei a mão ou não? Não, 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 não. Estou te perguntando como moderador aí. Posso ir por partes? Pode responder ao Rodrigo e depois você responde ao Miguel e eu não sei quem foi o outro que levantou. Miguel, Benedito e tem mais um também. Não. Miguel, Benedito tinha mais um, eu acho. Não. Então tá. Bom, vamos lá. Ô, Rodrigo... Me ajuda aí, porque eu não conheço a filosofia antiga. Tem duas questões aí que eu... Duas questões aí que eu queria te colocar. Primeiro é o seguinte, ó. Isso dá para identificar no Gorgias também, Rodrigo? Essa tensão ou não? Você acha que é forçar a barra? Não, não é forçar a barra não, mas... É preciso... Demarcar algumas coisas. Os abrangidos por essa tensão num contexto aristotélico e platônico não são propriamente céticos, né? Eles são protocéticos, na verdade. Então, essa tensão, ela existe em todos esses pensadores que de algum modo foram relativistas ou fluxistas. O Gorgias, a depender de como você situa o Gorgias, faz parte desse grupo. Na minha leitura, por exemplo, sim. Porque ele... Eu faço uma leitura bem empirista do Gorgias vinculada ao Empédocos, que era um fluxista, e um empirista em medicina. Então, nesse caso, sim. Obrigado, Rodrigo. Porque conheço muito pouco da tradição antiga e um texto que sempre me chamou a atenção e o Gorgias... Foi uma leitura informal que eu fiz. Foi uma coisa, assim, bem... Nada acadêmica, assim, né? Claro que... Sendo um filósofo, claro, né? Mas o Gorgias foi um texto que me inspirou muito lá atrás. Lá atrás... Porque o modo como Platão coloca ali no Gorgias de uma disjunção... Me desculpe, tá? Eu sei que eu estou falando com um especialista e eu vou falar em linguagem comum aqui agora, tá? Por favor, tá? Mas aquele modo disjuntivo, assim, né? Ou... Não é o exemplo do Gorgias, mas assim... Ou 2 mais 2 é igual a 4, ou então não é. Qual vai ser a sua opção? E a minha ideia aqui com o sócio-constitivismo é sair dessas disjunções. Ou verdade ou falsidade. É isso daí... É isso que entra o plausível. Você pegou... Dei o ponto. É exatamente isso. Então, pros céticos posteriores, o Gorgias é uma espécie de dogmático negativo. Entende? Isso. Ele é sério de todo modo. É num sentido aristotélico de acerção. Ele diz como as coisas são. Mas... Por exclusão. Então, ele é contraposto ao Parmêndes e... De modo tal que suspende-se o juízo entre a ontologia parmenídica e a rejeição total da ontologia por Gorgias. Então, ele é lido assim. Uma postura cética mais tardia seria uma postura mais agnóstica. Em termos contemporâneos nossos. Mas... No caso, por exemplo, do Sexto Empírico, existe a adesão... Em alguns momentos... Ao verossímil e ao plausível como herança da academia média. Mas isso principalmente em termos éticos. Em termos éticos, isso é interessante, me parece, para a questão da história das ciências. E de um modo cético de se ver, as ciências. É que para os céticos tardios, em termos éticos, a ética é uma tecné. Ou seja, um ofício. Assim como a medicina, a astronomia, etc. Então, para os céticos, medicina, astronomia, etc. não são epistemas. Então, você joga fora esse caráter, essa necessidade epistêmica, e de orbitação em torno desse eixo verdade-falsidade, e fica... Desloca esses conhecimentos para o eixo do ofício, que orbita em torno do eixo operacionalidade ou não, abrindo mão da necessidade de uma verdade. E a ética também funciona assim. Então, nesses casos, tanto da ética, quanto das ciências, de um modo geral, são todos ofícios, são todos técnicas. O que importa é a operacionalização. Então, o eixo é pragmático. E para operacionalizar, você deve avaliar o contexto sempre. Então, um médico que vai propor uma cura, um médico itinerante, naquela época era assim, vai propor um tratamento, por exemplo, para uma doença, e funciona de um modo cético e empirista, numa localização, ele abre mão primeiro da noção de causalidade, ou opera com a noção de concomitância, e avalia, naquele contexto, como as pessoas funcionam, lidam com aquela doença. Então, tem uma espécie de contextualismo pragmático. Perfeito. É exatamente nessa linha que vai aqui. Exatamente. Exatamente. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho. Me perdoem aí a fila, pessoal, mas que a gente não pode perder aí a riqueza do que o professor Rodrigo está colocando. É exatamente isso. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho. Onde, numa análise apenas epistemológica, ela não vai cobrir uma coisa que estava acontecendo num certo período. Esse vai ser o ponto. Perfeito, Rodrigo. Eu vou ter que entender, já vai vir o exemplo, eu vou ter que entender como uma certa comunidade está se comportando naquele momento. Exatamente. É isso que vai... É muito mais do que sociopolítico, como assim, posições sociopolíticas gerais, assim, direita e esquerda, republicano, monarquista, sei lá o quê, essas grandes posições, é ver como uma comunidade realmente está se comportando. do mesmo modo que nós hoje, todos nós que somos pais, mães, o filho chora, médico, antibiótico. É assim que nós nos comportamos. Se daqui a 200 anos olharem para nós e debocharem de nós, vamos dizer que um de nós consegue sobreviver ao tempo, ele vai dar as razões. Ou a literatura sobreviver ao tempo vai dar as razões de porquê que nós, pais e mães, saímos, médico e antibiótico. Isso tem uma racionalidade neste momento agora. Por que não teria lá atrás? Por que não teria lá atrás? Porque o tempo passou, é aí que nós vamos... Esse vai ser o foco, Rodrigo. Menos do que... do que... do que padrões, assim, universais, de racionalidade. é ver mais isso, Rodrigo. Como uma comunidade específica está se comportando nesse momento. E, em geral, os socioconstitutivistas vão tentar entender, sem dizer era racional, era irracional. Detectar. Era assim que eles faziam. Era assim que eles faziam. Alguma razão, alguma razão deve ter. Esse procedimento me parece muito próximo dos médicos empíricos. Eles viajavam, chegavam na cidade, viam lá que havia, sei lá, um grupo acometido de uma patologia e eles passavam algum tempo, em vez de ministrando curas que eles traziam de outros lugares, até porque a capacidade de carregar coisas era muito menor do que a nossa, eles ficavam identificando como a comunidade local lidava com aquele tipo de coisa. Tanto sendo bem-sucedida ou mal-sucedida, era importante analisar isso. Não enveredar por pesquisas de causalidade, porque você perde tempo e o doente morre. E, então, pensando em termos de concomitância, anotar todos os eventos concomitantes, isso era o sentido de história dos médicos empíricos, e depois constituiu corpos capazes de, diante de situações semelhantes, propor um tratamento semelhante. Perfeito. Bom, só mais uma questão antes de passar para os, tem três inscritos, eu acho, só mais uma questão com relação ao Rodrigo, ao ponto que o Rodrigo coloca, mas aí diz respeito a mim, aí já saímos um pouquinho desse debate mais filosófico que a gente fez, só uma questão metodológica minha, pessoal, que é a seguinte, eu sei que, eu sei que, eu tento, eu uso termos, inclusive, é plausível, ou uso algumas frases do tipo, eu estou consciente de que o socioconstitivismo não cobre tudo, como se fosse uma espécie de autoproteção. Não, não, não é isso, eu reafirmo o meu compromisso, eu reafirmo o meu compromisso com a história da ciência. Assim como tem outras histórias, história da arte, história da religião, história da cultura, história disso, história daquilo, eu reafirmo o meu compromisso com a história da ciência. Então, eu sei que alguém pode chegar no final de uma exposição minha, baseado nas fontes que eu cito e dizer, olha, mas não tem fundamentação, tem uma parte aqui que está sem a fundamentação, eu sei que isso vai acontecer, eu sei que eu transito entre as comunidades, eu transito entre comunidades de historiadores da ciência e filosofia, eu sei que cada uma se comporta de um modo, tá, então eu sei que numa comunidade como a que eu estou agora, agora, vir questões, não estou falando aí da exposição do Rodrigo, tá, é só uma questão que vem junto ali com a minha exposição e com a pergunta do Rodrigo, tá, eu sei que num, 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 num debate essencialmente filosófico, tem pontos meus, a partir das minhas fontes, quando eu digo meus, é as minhas fontes, não sou eu, tá, não tem nada de autoria aqui, é, vai vir questões de fundamentação, eu estou ciente disso, mas eu reafirmo, o que o meu comprou a história da ciência, não é uma fuga, é só assim que as coisas são, só isso, mas o Rodrigo, o teu ponto aí do contextualismo, ele volta daqui, acho que uns 20, 30 minutos, tá, e vai aí, eu acho que vai, vai casar com o que você falou um pouco, tá, e obrigado pela dica do Gorgis aí também, bom, obrigado, obrigado eu, obrigado Rodrigo, bom, obrigado, pra mim aparece a mão do Benedito, mas tinha uma outra mão, tinha o Miguel, mas, tinha o Miguel, vamos no Miguel, que foi o primeiro que levantou a mão, depois o Benedito, o Miguel tá aqui, desculpa Miguel, é que a tela tá ampla aqui, tá, pois não Miguel, é, beleza, consegue me ouvir de boa? sim, consigo ouvir bem, perfeito, então, a minha dúvida é em relação a, ao argumento do Lepin, da retorção, porque chega um momento que fala que, que ocorre um erro categorial, né, de ser uma afirmação, de que a afirmação do conhecimento, é construído, é sobre a ciência, e não como avaliar a ciência, e você constrói um argumento, que mais ou menos diz, que quando um sócio construtivista, diz que uma afirmação, uma certa afirmação científica, foi construída, isso não implicaria que a, tenha sido necessariamente construído, até aí perfeito, e você usa, pra embasar essa, não necessidade, os registros históricos, mas você também fala de afirmações de cientistas, em seus artigos, a minha questão está nessa, nesse ponto da, de afirmação de cientistas, em seus artigos, porque, por exemplo, se um cientista que fez o artigo, que vai embasar, uma, essa próxima afirmação, se ele for um sócio construtivista, ele também necessariamente, estaria fazendo esse processo, novamente, né, que é, por exemplo, não estaria naquele caso do, da autoprodução, né, que já ia em outro, outro argumento contra, mas essa que é a minha posição, se fosse, tá, se fosse no mundo, e que todo mundo é sócio construtivista, por exemplo, esse, essa, embasamento em afirmações científicas, anteriores, não, não acabaria, fazendo uma regressão, ou, não? Obrigado, Miguel, primeiro lugar, obrigado pela leitura, eu extremamente atenta, do ponto, inclusive, que eu dei, vou, vai ser a crítica, que eu não vou entrar, exatamente isso daí, que você falou, você fez uma, reconstrução ali da minha reforma, da, da minha, da minha argumentação, o argumento da retorção, só depois, Miguel, na verdade, eu já estou escrevendo um outro artigo, eu já estou mudando o termo, tá, retorção eu usei, por conta de uma tradução, que foi feita de um livro, da Isabelle Stengers, se você voltar lá no artigo, você vê que a referência é dela, tá, da Isabelle Stengers, chama Invenção das Ciências Modernas, e foi traduzido para o português, como argumento da retorção, que não é uma palavra, salvo engano, salvo engano, ao menos para mim, não é uma palavra que a gente usa muito, aí eu fui na tradução inglesa, tá lá, retaliation, e aí eu fui no original, francês, que eu domino pouco, o francês, minha literatura base é o inglês, e tá lá, retaliation, e aí eu fui ver o que significava, tá, Miguel, retaliação, que é a seguinte, ó, se você me agride com uma caneta, e eu respondo com uma faca, eu não estou te retaliando, tá, retaliar no sentido técnico, embora a gente use em português também, no sentido meio geral, tá, retaliar é literalmente na mesma moeda, então o que, por que que é chamado argumento da retorção, é que na verdade o melhor eu acho que é, retaliação, tá, embora eu entendo ali, existe retorção também em português, o tradutor não errou, tá, mas é retaliação, é na mesma moeda, e a mesma moeda é exatamente essa, quando eles dizem que tudo é construído, então a afirmação deles também é construída, aí eu dou uma resposta, dizendo que são duas categorias diferentes, e aí você faz a pergunta, e aí eu dou duas fontes, são categorias diferentes por quê? Um sócio-construtivista, ao responder, ele não, não necessariamente ele está construindo, ele está baseado em estudos históricos, ou estudos dos próprios cientistas, e aí veio a tua pergunta, é aí que agora a gente entra na tua pergunta, e se o próprio cientista for sócio-construtivista? Miguel, com todo respeito, tá, é, o seguinte, na minha questão ali, mas eu te agradeço muito por isso, porque quando eu fizer um, porque eu quero fazer um artigo, só desenvolvendo essa sessão aí que você leu, e você leu bem essa sessão, tá, eu quero fazer um artigo só sobre isso, é, quando eu chamo alguém de sócio-construtivista, ou alguém de realista, ou alguém de antirrealista, eu estou chamando o analista, de sócio-construtivista, realista, antirrealista e empirista, eu não estou chamando necessariamente, necessariamente, o cientista de sócio-construtivista, se essa possibilidade, se isso pode acontecer, perdão, se isso pode acontecer, o cientista já era um sócio-construtivista, aí realmente sai do âmbito de estudo nosso aqui, não sei se você me entende, quando eu chamo alguém de realista, antirrealista e sócio-construtivista, é o analista, em geral vai ser um filósofo, um sociólogo, alguém de fora, não o próprio cientista, não o próprio cientista, o cientista faz o que ele tem que fazer lá, ele tem que explicar um fenômeno, ele tem que adequar dois fenômenos que a princípio são incompatíveis, ele tem que fazer lá o trabalho dele, eu não estou dizendo que os cientistas são sócio-construtivistas nessa passagem, eu estou dizendo que é o analista, mas você tem razão, eu estou dizendo agora para você, eu não deixei isso claro ali, e é isso que eu espero desenvolver no meu próximo artigo, eu entendo o ponto que você coloca, mas eu não acredito, com todo respeito, muito obrigado pela questão, mas eu não acredito que ele se aplique a cientistas, o Henrique, perfeito, obrigado, quem que, Henrique, Henrique, por favor, Henrique, não, tinha uma questão no chat, não sei se era do Henrique, vou ler aqui então, é da Henrique, para o melhor entendimento, não seria melhor as perguntas virem depois da exposição? aí está botando uma questão metodológica, até mesmo porque com a exposição não antecipemos algumas questões do professor, além de dar tempo dele abordar todo o assunto proposto, é, e está perguntando se não é melhor deixar as perguntas para o final, aí, 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 eu acho que, você decide, Marcos, eu gosto mais desse bate-pronto aí, eu prefiro como está funcionando agora, com todo, com toda a consideração aí, pela preocupação do Henrique, mas eu prefiro do modo como está, mas aí eu gostaria que vocês decidissem, Alessandro, vocês que são os organizadores, eu quero fazer o melhor para vocês, mas eu, 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 eu prefiro, eu prefiro assim, eu prefiro assim, o que está bom para você, está bom para a gente, ah, então está, nos outros, nos outros módulos, houve perguntas que, o apresentador, achava que seriam mais interessantes serem respondidas depois, e aí, nesses casos, ficando a critério do apresentador, no caso você, você pode dizer, olha, eu prefiro responder isso depois, porque acho que não é o momento, então, fica assim o critério, perfeito, ótimo, então está bom, o Cairois das perguntas é contigo aí, no momento, obrigado, obrigado Rodrigo, então está, então vamos ver aqui, então, Daniel está gostando, enfim, Henrique, acho que vamos continuar nesse sistema aqui, tá, e de fato, boa sugestão Rodrigo, às vezes, alguma questão que volta, que é melhor para depois, eu deixo para depois, mas para mim está bom assim também, eu estou à vontade, muito à vontade, bom, então, fechamos ali a parte do, do plausível, tinha mais uma mão levantada, mas eu acho que, acho que era bug, era bug, era bug, era bug, então está, então, eu prossigo então, nos slides, os slides continuam na tela, né, Sim, então está, deixa eu só achá-lo aqui, só achar eles aqui, que eu já, me perdi, aqui, está aqui, está, continua na tela, né Alessandro, continua, Beleza, então tá, então a minha ideia, então é de plausibilidade, tá, é isso, bom, vamos para o slide 5, agora começa o tema mesmo, tá, bom, vamos lá, por que que os cientistas, aceitam realizações científicas, bem sucedidas, instrumentalmente, tá, essa é uma formulação clássica, o Robson, que estudou comigo, conhece bem, e acho que isso aqui, o Caetano uma vez, deve ter dito para mim, o Robson, e eu simplesmente copiei, colei e uso até hoje isso daí, tá, que é, por que os cientistas aceitam realizações científicas, bem sucedidas, instrumentalmente, é, por que nós aceitamos o que nós aceitamos, tá, por que nós aceitamos as nossas melhores teorias, as nossas melhores visões de mundo, por que, por que que nós aceitamos isso, três respostas complementares, são sempre apresentadas, as realizações se referem a objetos reais, as realizações ao se referirem a existências, esses objetos produzem conhecimento sobre o mundo, as realizações sobrevivem a um processo competitivo e eliminativo, e superam alternativas rivais, em geral, uma dessas respostas vai aparecer, às vezes, duas delas, às vezes, as três, por exemplo, tem um argumento realista, né, de novo, vou aí citando, meu amigo Robson, conhece muito bem isso, o realismo, o argumento realista da inferência, da melhor explicação, assume as três respostas aqui, né, então, enfim, alguns, realistas, assumem algumas, alguns empiristas, assumem parte de uma, enfim, mais ou menos, isso aqui dá um tom para a gente, do, do, da explicação de por que que nós aceitamos, certas realizações, tá, ela se refere ao mundo, tem conhecimento, ao se referirem ao mundo, produzem conhecimento sobre o mundo, e há uma competição entre várias alternativas, e uma delas superou as outras, isso é uma resposta padrão, só para montar uma rotina, uma rotina de trabalho, tá, uma rotina da qual eu não vou me afastar, eu acho essas respostas excelentes, muito boas, mas, eu vou colocar aqui alguns pontos, eu vou fazer alguns acréscimos, é isso, tá, sempre lembrando eu, tá, pessoal, eu é só, só o pronome aí, tá, eu são as minhas referências, tá, bom, então, isso daqui não vai ser negado, isso daqui não é questionado, isso, nenhum artigo meu questiona isso, apenas eu vou dar uma acrescida, alguma problematizada, vamos esculhambar um pouquinho, vamos mexer um pouquinho nisso daqui, que está muito confortável, vamos tirar esse conforto aí, basicamente é esse o ponto, tá, bom, slide 6, essa concepção acima, daquelas respostas ali, as reações se referem ao mundo, nós temos conhecimento sobre o mundo, esse conhecimento vem de processos eliminativos, várias alternativas, uma delas é a melhor, faz parte daquilo que se chama concepção tradicional de ciência, tá, faz parte disso, tá, no interior dessa ampla concepção, portanto, uma realização tem seu significado estabelecido em uma sentença científica, por exemplo, aí eu dou exemplos bem triviais, tá, daqui a pouco eu vou dar exemplos para valer, tá, por enquanto vamos ficar em exemplos que são bobinhos aí, que são bem triviais, tá, 2 mais 2 igual a 4, água é composta de dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio, etc, aqueles exemplos típicos de filósofos, assim, tá, então, uma realização se estabelece em uma sentença, e esse significado é objetivo, partindo-se de alguns critérios epistemológicos conhecidos, adequação empírica, sustentação teórica, coerência, etc, a sentença, após ter sido validada pela comunidade, ela é uma unidade de significado, ela é uma unidade de significado, ou seja, ela significa algo, então, quando você escuta 2 mais 2 igual a 4, você entendeu alguma coisa, tá, você faz isso, quando você vai ali no supermercado, enfim, se você é um químico, você faz coisas do tipo do segundo exemplo, etc, tá, então, a sentença, após ter a validade dela estabelecida pela comunidade científica, ela tem um significado, bom, isso é a concepção tradicional de ciência, essa ideia começa lá na década de 50, a ser questionada por dois filósofos, cada um de uma tradição, mas que eles têm uma relação muito forte, na verdade, tá, e essa relação entre os dois é bem documentada, na literatura da filosofia da ciência, tá, e o questionamento a eles, tem até questionamentos anteriores, mas assim, esses dois são grandes marcos disso, tá, por dois grandes filósofos, chamado Willard Quine, e Thomas Kuhn, e eles fizeram isso por meio de uma proposta alternativa, as sentenças estão relacionadas umas às outras, e não se sustentam sozinhas, eu coloquei aqui um termo entre parênteses, só para situar a gente, tá, o nome disso, a gente pode chamar isso de holismo, holismo, tá, então, há uma relação entre as sentenças, tá, como é que se estabelece essa relação? Por exemplo, o exemplo que eu vou dar agora, tá, o exemplo que eu vou dar agora, quem quiser, consegue, numa tradução que eu fiz, de um artigo, a tradução, o artigo, acho que é de, noventa, noventa, eu acho, e a tradução que eu fiz, junto com uma professora de química, aqui da UEL, é de, o artigo que nós, nós traduzimos, está no meu site, no ano de 2007, tá, é de um cara chamado Paul Taggart, e é sobre a revolução química, tá, é, e aí é o seguinte, quem quiser mais detalhes, sobre o que eu vou apresentar aqui, em três linhas, tá, pega esse artigo, que vai ter lá, toda, toda essa estrutura aí, tá, H2O, ela vai ter relação com o que? O que é H2O? Ah, fórmula química da água, tá, tudo bem, só que para o Lavoisier, ter chego a esse H2O, isso, foi um processo extremamente trabalhoso, aliás, durou anos, tá, e nesse artigo aí, que lá no meu site, está em 2007, vai mostrando passo a passo, da construção do Lavoisier, até ele chegar ao H2O, é um trabalho imenso, imenso, tá, hoje a gente ficou com H2O, qualquer livro de química tem lá H2O, tá, mas na época do Lavoisier, um trabalho imenso para ser feito, e aí eu faço aqui um resuminho, tá, quem quiser uma história mais completa, pega lá no, no Taggart, tá, o H2O vai ter relação também, com sentenças referentes ao mercúrio, que era o material usado, a confiabilidade da cuba pneumática, para testar se a água era mesmo H2O, e esse meu etc, aqui pessoal, é até uma injustiça, tá, com o Lavoisier, com o Taggart, com todo mundo que vocês imaginarem aí, tá, esse etc, aí, é muita coisa, tá, Eu quero dizer que o H2O é o produto final de um longo trabalho, que durou anos, tá, para chegar até a um produto, uma commodity científica, chamada H2O. Então, com base nisso, cada um de um jeito, o Quine de um jeito, e o Thomas Kuhn de outro, mas os dois chegaram numa convergência aí, cada um de um jeito, eu não estou igualando ambos, tá, chegaram à seguinte ideia, não, H2O, não é, claro, a gente fica com H2O, mas H2O está relacionado com muitas outras sentenças. A temperatura do Mercúrio, se vocês pegarem o livro do Lavoisier, o livro do Lavoisier, inclusive tem uma tradução em português, tá, o livro do Lavoisier, é, ele, ele mostra todos os passos que ele usou, para chegar no H2O, todos os passos que ele utilizou, tá, então assim, ele tinha que aquecer o Mercúrio, lá na coluna de Mercúrio, até uma certa, uma certa temperatura, o período que ele usava, quando ele aquecia o Mercúrio, para calcinar o Mercúrio, tá, o período que ele usava, ele fez vários testes, durante vários meses, ele, aí ele chega a determinação que tem que calcinar durante 12 dias, não pode ser 11, não pode ser 13, tá, ele tinha que, no caso da cuba pneumática que ele usou, ele pegou dos ingleses, de um químico inglês chamado Stephen Hayles, tá, ele teve que confiar naquela cuba pneumática, não era construída por ele, embora ele fez alguns aperfeiçoamentos, enfim, é um trabalho imenso, para se obter H2O, então, com base nisso, Quine e Kuhn, dizem, olha, na verdade, dizer, 2 mais 2 igual a 4, H2O é a fórmula da água, é, isso é resumos, de processos, extremamente mais complexos, vou fazer uma pequena pausa aqui, vou olhar vocês, ver se tem alguma, alguma, alguma questão aí, alguma coisa, tá, para dizer, porque agora a gente começa num, tem um turning point aqui, tá, a partir de agora a gente começa a modificar aqui a coisa, então a gente estava numa concepção mais tradicional, onde sentenças, tem seu valor de verdade ou falsidade estabelecidos, e aí vem esses dois filósofos, Quine e Kuhn, e começam a colocar um questionamento aí, não, na verdade não são as sentenças, essas sentenças estão envolvidas com outras sentenças, e isso vai ser um dos inícios, uma das bases a partir das quais o socioconstrutivismo vai partir, tá, é uma base a partir da qual o Thomas Kuhn vai partir também, o Quine vai partir, sem tirar tantos significados que são interessantes para nós, o Thomas Kuhn vai partir para isso, e os socioconstrutivistas também, eles vão começar a olhar para uma totalidade, eles vão começar a abrir a câmera, eles começam a abrir a câmera e dizer, nossa, esse H2O, puxa vida, eu não sabia mesmo, tem que aquecer 12 dias, não pode ser nem 11, nem 13, se não dá errado, é só um parêntese, tá, o nome disso é complexidade da ciência, por isso que demora tanto, por isso que nada é simples em ciência, desculpe aí, eu estou descendo um pouquinho, parece uma aula de introdução, assim, a filosofia da ciência, mas eu preciso descer um pouquinho agora aqui, tá, é tudo muito complexo, e não sou eu que estou dizendo isso, isso é o Lavoisier que está dizendo, se vocês pegarem o tratado elementar de química, das páginas 24 a 37, eu tenho de cabeça isso, que eu dou aula, eu faço sempre sobre isso, das páginas 24 a 37, está lá a construção dele do conceito de oxigênio, e passa por todo esse processo, então, aquela simplicidade anterior, do teorias se referem a objetos do mundo, e isso gera conhecimento, a gente começa a ver a complexidade de se obter isso, e os socioconstrutivistas, como Jacum o fizera, os socioconstrutivistas vão investir nessa complexidade, eles vão dizer assim, eles vão atrás, esse é um ponto, e aí eu quero adiantar uma coisa, eles vão dizer o seguinte, H2O é realmente a fórmula da água, isso é verdade, H2O é a fórmula da água, só que para isso, o Lavoisier não é só um H2O, o Lavoisier tem que confiar num cara que ele nem conhece, ou em Londres, não me lembro agora, tinha muitos químicos escoceses, tinha uma escola de químicos lá na Escócia, tem que confiar num instrumento que atravessa o canal da mancha e chega para ele e ele diz, nossa, vamos usar isso daqui, tem muito mais coisas envolvidas no H2O, só, é isso que o socioconstrutivista vai explorar. Não sei se eu prossigo, alguma questão, alguma coisa, eu estou armando aqui uma... Para mim está ok. Alô? O Marcos caiu, pessoal? Parece que sim, né? Tem dado uma... uma picotada, às vezes. Eu acho que caiu a internet lá dele. Ô, Robson, manda um zap avisando, porque pode ser que ele não tenha visto. Bem, a internet deve ter caído, porque o zap não chega. Ah, voltou. Ah, voltou. caiu de vez agora. Pessoal, eu escuto vocês. Isso, já voltou. Beleza. Eu estava ouvindo, eu sei, inclusive, de quem é esse WhatsApp aqui, do Robson. Estava ouvindo vocês. Vocês aqui não me... Não me ouviu. Tá bom. Então tá, eu prossigo aqui na exposição. Tem que voltar para o compartilhamento, porque caiu. Ah, tá. Tá. Então tá bom. Só um pouquinho, então. Voltar o compartilhamento. Calma aí. Perfeito. Tá aí, né? Sim. Então tá. Bom, então, sem questões, eu prossigo. Vou para o slide 8. Aquele holismo que eu falei antes, de várias sentenças associadas, os sócios construtivistas, eles vão ampliar esse holismo do Quine e do Kuhn. As tais das sentenças associadas a H2O, que o Quine e o Kuhn já tinham antecipado, elas vão ser também sentenças relacionadas à dimensão social que vai estar envolvida em, por exemplo, H2O. Então, as sentenças associadas, no holismo do Quine e do Kuhn, elas se, essas sentenças associadas se multiplicam. Mas elas sempre vão ser sentenças relacionadas à cuba pneumática, à temperatura do mercúrio, ao número de dias. No sócio-construtivismo, nós vamos entrar em outras sentenças associadas e nós vamos chegar até os amigos do Lavoisier. A Academia Francesa de Ciências. A Revolução Francesa. Aliás, quem tiver interesse aí, tá, pessoal? A Companhia das Letras tem uma série excelente, uma série excelente sobre ciência, tá? Tem vários textos lá, muito bons, que são textos de divulgação, mas textos de divulgação com uma pegada, é como se fosse um texto de história da ciência, mas sem os detalhes técnicos todos, que às vezes fazem, inclusive, uma pessoa muito interessada como eu, cansar, inclusive. A Companhia das Letras tem uma série com vários cientistas, eu não sei agora exatamente o nome dessa série Grandes Nomes da Ciência, alguma coisa assim, tá? Mas tem um lá que se chama Lavoisier no ano zero ou Lavoisier no ano um. Companhia das Letras. E que mostra o papel ali da Revolução Francesa nas realizações do Lavoisier. As relações do Lavoisier com os revolucionários. Lavoisier era do antigo regime. Lavoisier era coletor de impostos do antigo regime. Então, tudo isso começa a ser importante, tudo isso vai ser uma sentença associada. Então, a gente tinha a filosofia da ciência tradicional, com o Quine, com o você começa a ampliar o número de sentenças, e com o sócio-constitivismo você amplia ainda mais. Ainda mais chegando até as sentenças que levam em consideração questões sociais, questões históricas, etc. Então, esse vai ser o mote aí do nosso curso. Bom, então, o holismo, voltando aqui ao slide, o holismo do Quine cumpre-se a ser ampliado. Então, eu já falei. Mas não apenas ampliado. Aqui entra um ponto que já foi, de certo modo, antecipado pelo professor Rodrigo. e que nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Por maior que seja a excelência científica de uma sentença qualquer, por exemplo, H2O, é necessário ver o que os outros cientistas pensam sobre H2O. Bom, vamos lá. O ponto A eu vou tratar posteriormente. O ponto A vai ser bem desenvolvido. Nesse momento, agora, eu quero entender esse ponto B. Esse ponto B, que eu quero fazer uma breve introdução agora, ele volta na última aula. No exemplo histórico que eu vou dar. Ele volta na última aula. É necessário ver o que os outros cientistas pensam sobre H2O. A sentença parece trivial. Marcos, claro, todo mundo de uma comunidade avalia uma sentença. Pois é. só que os sócios-constitivistas fizeram uma descoberta, estou usando o termo de sentença comum aqui, uma descoberta interessante sobre a ciência que eu acho que vale a pena a gente discutir. Que é o seguinte, isso é pouco levado em consideração, pessoal, em geral, em estudos sobre a ciência e eu acho que os sócios-constitivistas aqui estão dando uma contribuição. Que é o seguinte, Marcos, vamos lá. tá, os cientistas, é claro que os cientistas têm que, não é um cara sozinho que faz ciência, a comunidade toda se envolve, tá, beleza. Só que é o seguinte, isso não é tão simples quanto a gente pode supor. O enunciado de bem, então, é, por maior que seja esse leito científico de uma sentença, é necessário ver o que os outros cientistas pensam sobre H2O. Então, eu sou um cientista, eu produzi H2O, eu tô há três anos trabalhando com isso, nossa, isso aqui tem que ser verdadeiro. Não, não, calma, Marcos, tem que ver o que que os outros caras, o que que as outras pessoas pensam sobre isso. Ah, claro, né, Marcos? Óbvio, isso agora vai pra um fórum, vai pra uma academia de ciência, vai pra uma revista, vai pra avaliação, vai pra peer review, é claro, Marcos, isso a gente entende. Nós não te chamamos, se nós te chamamos aqui pra isso, desculpa, isso a gente já sabia. Bom, eu vou colocar um ponto agora que talvez nem todo mundo saiba, tá? Bom, vamos lá. Eu começo agora a destrinchar esse B aí. Cientistas enunciam conhecimento sobre a realidade a todo momento. A Nature sai mensalmente, a Science sai mensalmente, a Dior, não sei do que, sai mensalmente, ou bimestralmente, ancestralmente. A todo momento tem alguém dizendo que produziu alguma coisa. Todo momento. Tá? Isso não é, não é exatamente motivo de espanto pra nós. O que pode, talvez, não ser de conhecimento de todo mundo, é que o número de enunciados, enunciados é uma palavra qualquer, tá? Enunciados, teorias, experimentos, realizações, tá? É sempre maior do que o número de cientistas que o levarão em consideração. Assim, nem todo enunciado será objeto da consideração da comunidade acadêmica. Eu volto a olhar pra vocês aqui. Bom, seguinte, quando a gente volta, quando a gente não volta no tempo, perdão, quando a gente não volta no tempo, tá? E a gente abre a internet e vê lá, assim, as três leis do movimento de Newton sobre a gravitação, as três leis do movimento de Newton e a lei da gravitação, a gente pensa o quê? O que que é do senso comum? E esse senso comum se aplica a nós também quando a gente pega uma coisa nova, tá? Esse senso comum, né? O senso comum e nós somos filósofos, somos superiores. Não, se aplica a nós também quando a gente não conhece alguma coisa, É assim que funciona. A gente não tem conhecimento. O professor Rodrigo acabou de falar de várias coisas ali que eu não tenho conhecimento algum. Eu não estudo filosofia antiga. Tô confiando no professor Rodrigo. É assim que funciona, tá? No entanto, então a gente pega lá na internet, três leis do movimento e a lei da gravitação. O número de livros escrito com o termo, com a expressão, eu traduzi um deles, tá? Eu traduzi um deles, que foi escrito originalmente em latim, mas eu traduzi do inglês. A tradução que fizeram do latim, fizeram pro inglês, pro horror, provavelmente, do professor Rodrigo aí, tá? Traduziram do latim pro inglês. E aí eu, Rodrigo, que não sei latim, traduzi do inglês, porque eu achava aquele texto muito importante. Tá lá na revista Ciente Estúdia, tá? O nome do texto é? O nome do livro, o texto, é um texto pequeno, chama Demoto, do George Berkeley. Todo mundo tinha um texto chamado Demoto, na época do Newton. O Galileu teve um Demoto. Todo mundo tinha Demoto. O que mais tem é Demoto. Tá todo mundo tratando de movimento ali. Tá todo mundo tratando de movimento nessa época. Isso é um problema importante na época, né? Porque levava em consideração essa vacuidade do aristotelismo aristotelismo que já não servia mais pra explicar a origem do movimento. Então agora você precisa propor uma nova explicação. Perfeitamente. O Berkeley, inclusive, reconstrói algumas discussões dessa daí. Exato. Exato. É um problema. Mas olha o que você tá falando, Rodrigo. Isso aí que você falou é muito interessante. Ele é um problema de uma época. Um cara que propôs a solução assim, mais que a comunidade que a comunidade mais aderiu foi o Newton. É isso aí mesmo. Obrigado, Rodrigo. É exatamente isso daí. Tem uma outra tradução de uma pessoa que conhece muito mais Berkeley que eu na... Tá aí num livro. Ele lançou um livro chamado Obras Filosóficas do George Berkeley. O professor Jair Mir Conte lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também tem uma tradução do Demoto. Ele também tem uma tradução do Demoto. A gente nunca... A gente já conversou, nós somos amigos, a gente já conversou sobre isso e tem algumas diferenças ali. Eu, a minha leitura é mais pra ciência dele, ele é mais um exegeta do Berkeley. Então... Exato. É, exatamente. Mas eu acho que a tradução dele também não é do latim. Mas ele... Ele fez do inglês, mas ele checa mais coisas do latim. Eu... A minha questão era mais com a ciência, eu não me dei a esse trabalho, não fiz essa checagem. Tá? Bom... Então, o que que acontece? O Newton foi que recebeu maior adesão. Mas, como o Rodrigo bem colocou, até inspirados pela questão da vacuidade lá do Aristóteles, lá atrás, tá todo mundo querendo lançar as leis do movimento nessa época. Ficou o Newton. Ficou o Newton. Tá? No entanto, no entanto, tem muito mais gente com várias leis que ficaram lá pra trás. isso eu tô falando da época do Newton, em que pra publicar era um esforço muito maior do que pra publicar hoje, numa revista científica. O que tem de enunciado sobre movimento que ficaram pra trás e ficou o do Newton é uma enormidade. A mesma coisa hoje. Por quê? A todo mês estão sendo lançadas novas coisas. Os cientistas não leem tudo. Marcos, que legal esse bate-papo e tal, né? Mas dá pra botar uma base pra isso? Dá. Dá pra botar uma base pra isso. Existe um estudo que se chama um campo de estudos, um campo de estudos que se chama bibliometria. Bibliometria. Que ela avalia impactos de citações. isso aparece às vezes com outros termos também. Mas existe um campo chamado bibliometria. E aí você avalia lá quantas vezes aquilo é citado. Esse campo ele tem um subcampo. Na ciência não é uma questão apenas de citação, mas é uma questão de uso. por exemplo, por exemplo, você cita um experimento. Por que que você tá citando aquele experimento? Por que que você não refaz o experimento? Porque ele é caro. Então você cita o experimento, ao citar o experimento, você tá validando aquele experimento. Por quê? Porque você não vai refazer tudo que um outro já fez. Às vezes isso é feito, raramente na verdade isso é feito. depois eu tenho um livro de um cara chamado Harry Collins que chama Changing Order é de 1985 se eu não tô enganado que trata tem um capítulo só sobre isso só sobre replicabilidade e aí ele mostra em que condições é autorizado uma replicabilidade em um laboratório um diretor de laboratório autoriza uma replicabilidade uma uma replicação me desculpe replicabilidade é o conceito uma uma replicação tá então em que condições ocorrem replicações replicações são extremamente caras tá então a citação é o jeito de dizer eu não preciso fazer aquele experimento porque ele tá muito bem feito tá então existe uma a bibliometria não é só número de citação é também a utilidade da citação tem um subcampo ali da bibliometria tá então o que que acontece o teu artigo é muito citado é muito citado é muito usado o teu experimento o teu protocolo uma nova metodologia um atalho enfim os cientistas não tem tempo pra ler tudo aliás me permitam um parêntese me desculpe se eu tô me alongando tá assim Alessandro Rodrigo Robson aí que estão na coordenação aí por favor se eu tiver me alongando muito em algumas exposições por favor me Robson aqui discretamente pode me mandar um whatsapp dizendo Marcos seja um pouco mais conciso tá mas eu gostaria de fazer um um parêntese aí que é o o seguinte ó a a a a replicabilidade ela tem esse 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 custo todo e é o uso dela em artigos tem vários autores já li vários autores tá que eles dizem o seguinte ó os cientistas antes de lerem artigos a fonte maior de comunicação deles é em congressos não é exatamente leitura de artigo onde hoje inclusive como é online fica o registro baixou o download lá isso vai pra bibliometria também é em congressos é em bate-papos eu vou acabar eu vou em seguida dar um exemplo disso tá ou seja mas sem me alongar qual é o ponto que eu quero chegar no ponto B aí tá qual é o ponto que eu quero chegar a a a a a oferta é maior que a demanda é isso que eu tô dizendo aí nesse B a oferta é maior que a demanda tem muito mais afirmações científicas do que cientistas lendo afirmações científicas isso é uma afirmação dos sócios construtivistas nem tudo é levado em consideração calma aí se nem tudo é levado em consideração então tem coisas que a gente tá aceitando às vezes sem ter considerado tudo o Robson leu e fez um grupo de estudos trabalhou bem isso de um ponto de vista filosófico técnico não na tradição sócio-consumista quando o Robson fez o grupo de Enel eu sei disso que eu tava aí em seropédica dando dando o curso e participando dos outros cursos assistindo as outras pessoas também aí na na semana que eu fiquei aí e eu lembro do grupo do Robson sobre um filósofo chamado Caio Stanford do Unconceived Alternatives lá do livro do Caio Stanford o Robson trabalhou com isso nem tudo é objeto de consideração na comunidade científica comunidade científica não é um fórum perfeito onde tudo é levado em consideração e isso é importante pra nossa imagem de ciência porque a gente uma imagem popular de ciência é que tudo foi levado em consideração nem tudo é levado em consideração tá então tem mais tem mais oferta do que procura tem mais oferta do que procura tá então voltando aqui ao slide é quando a gente então tá vendo as sentenças científicas tá os cientistas estão enunciando conhecimento sobre a realidade etc mas tem mais enunciado sendo feito do que gente lendo esses enunciados esse vai ser um ponto importante pra nós aqui esse vai ser um ponto importante aqui pra nós tá então é é isso que eu queria dizer com com o ver o que os outros cientistas pensam sobre H2O porque a princípio a frase deixada sozinha assim claro Marcos todo mundo analisou H2O todo mundo da química analisou H2O isso é verdade o a conversa eu tô vendo fazendo a conversa aqui de lógica a conversa disso é que não é verdadeira tem algumas coisas que são apresentadas alguns outros H2Os entre aspas que são apresentados e os cientistas não dão importância pra isso que é apresentado isso ocorre na ciência tá então você precisa e qual é a consequência disso eu volto a olhar pra vocês aqui desculpa eu já já volto aos slides tá qual é a consequência disso qual é que vai ser a consequência disso e aí a gente começa a entrar um pouquinho no conteúdo mesmo do socioconstrutivismo qual é a imagem que nós temos quando a gente abre a internet três leis de Newton e a lei da gravitação o Newton tava lá em Cambridge enuncia as três leis e a lei da gravitação viaja pra Londres apresenta na Royal Society as pessoas fazem alguns questionamentos tal e as três leis do movimento e a lei da gravitação são aceitas essa é essa imagem que eu quero questionar não a imagem que eu vou mostrar aqui via socioconstrutivismo é o Newton trabalha duro em Cambridge o trabalho dele é sobre a realidade não é uma ficção os instrumentos dele são confiáveis tanto quanto possível ele tá enunciando conhecimento sobre a realidade mas os colegas dele da Royal Society tem que ir na reunião eles não podem cochilar durante o que o Newton fala o Newton não pode gaguejar ele tem que apresentar aquilo da melhor forma possível mas não só numa equação matemática elegante num enunciado perfeito ele tem que mostrar muito mais virtudes daquilo aplicações daquilo tem instrumentos que as pessoas podem dizer e quem lê o Contra o Método do Fireabend sabe o que eu tô dizendo eles vão perguntar pro Newton mas por que esse instrumento é confiável são muitas as questões e o Newton vai precisar de mobilização o Newton não tá acima não é é essa imagem mesmo que eu quero colocar aqui pra vocês tá o Newton não está acima e os outros estão abaixo não é isso que acontece e as pessoas aceitam ou rejeitam o Newton e o Newton vai lá pra baixo não existe aqui uma tensão que tem que ser resolvida pelo próprio Newton e pelos seguidores e pelos parceiros aquilo que nós os sócios construídos não chamamos de aliados o Newton precisa se mobilizar pra fazer as coisas funcionarem não é apenas escrever um livro e voltar pra quebra e esperar que tudo dê certo não é assim que funciona me permitam um pequeno parênteses tem um vídeo daí de uma galera aí perto de vocês aí do Rio de Janeiro do Porta dos Fundos todo mundo não precisa ser carioca obviamente pra conhecer mas é daí é o humor carioca do Porta dos Fundos que eles fazem um vídeo sobre o Moisés descendo com a Tábua dos Dez Mandamentos conhece Rodrigo? conhece Alessandro? eles descem com a Tábua dos Dez Mandamentos como é que tá na Bíblia? como é que tá na Bíblia? o pessoal aceita de boa exatamente chega a Tábua dos Dez Mandamentos e todos aceitam ou então alguns são expulsos porque não aceitam mas é tudo zero ou um é binário verdadeiro ou falso no vídeo do Porta dos Fundos que foi uma sacada absolutamente genial dos caras ali eles colocam o que? eles fazem o Moisés trabalhar eles fazem o Moisés trabalhar quem não viu eu recomendo porque tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui agora não é analogia fraca não é analogia forte o Moisés começa a ser questionado e o Moisés da Bíblia ele é um Moisés diferente do Porta dos Fundos assim como o Newton das histórias oficiais da ciência até mais ou menos 1920 é um Newton diferente do Newton de hoje da história da ciência o Newton de hoje da história da ciência é um Newton que tem que se mobilizar lá no vídeo do Porta dos Fundos os caras começam lá claro é num todo de humor é uma brincadeira mas a pegada pessoal conceitual pra mim é rigorosamente a mesma eu respeito muito esse vídeo eles tiveram uma grande sacada é o que? olha Moisés por que isso? esses porquês não estão na Bíblia é ou se aceita ou não se aceita ou se aceita ou não se aceita e no vídeo os caras questionam o Moisés dá respostas existe um processo de vou usar o termo aqui que vai aparecer de novo no curso negociação negociação você tem que e você tem que se mobilizar você tem que se mobilizar no caso ali do vídeo é pra tirar sarro claro o Moisés fracassa o Moisés fracassa mas isso não interessa o que interessa é que eles trazem uma cena que é muito interessante que é que bate que não bate com a cena clássica Moisés desce do monte e traz a verdade ali não Moisés desce do monte e traz algo que pode se tornar verdadeiro a depender da habilidade retórica de convencimento do Moisés e isso se aplica também para o Newton e vai se aplicar para vários episódios aí da história da ciência professor Rodrigo por gentileza Marcos eu estou persuadido de que uma abordagem como a que você está propondo enriquece o nosso conhecimento sobre por exemplo o processo de descoberta e de propostas e etc e eu penso que esse enriquecimento se deve a uma espécie de adesão a um programa historiográfico então isso é devedor de certo modo de uma virada historiográfica dentro da filosofia da ciência o que para mim não é claro por outro lado eu queria que você tentasse me explicar isso por favor considerando que o termo historiográfico é um saco de gato porque você tem várias metodologias da história qual seria então dentro dessa abordagem considerando que isso é herdeiro de uma virada historiográfica qual seria a historiografia então pergunto isso porque o tempo todo está me parecendo profundamente pós-benjaminiano digamos assim ou seja é uma noção materialista de história e talvez então sendo mais claro já que você mencionou o próprio fire abend que era um amante do lenin uma 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 versão leninista da história contra a qual eu nada tenho mas eu queria saber se existe de fato uma clareza por parte de vocês quanto a isso se vocês se posicionam sobre uma vertente historiográfica ou outra então se há uma espécie de meta historiografia vigorando entre a comunidade socioconstrutivista obrigado Rodrigo Rodrigo essa questão você captou aí o ponto bem realmente tem a ver com a questão historiográfica claro isso mesmo a questão da vinculação história materialista eu te confesso que aí o meu meu conhecimento ele não ele não mesmo não tendo conhecimento do que você falou lá naquela parte que você utilizou os referenciais da filosofia antiga eu entendi perfeitamente casou aqui bateu aqui essa parte que você coloca agora pegou na parte fraca do Marcos entendeu pegou na parte fraca que eu não tenho eu não tenho o conhecimento suficiente para te dar uma resposta no entanto no entanto tem um ponto que eu posso tocar aí tá mas sem usar o termo materialista sem usar isso daí porque realmente essa parte eu não domino tá então eu tenho que confessar aqui tá eu não domino no entanto vai ter uma parte do meu mini curso eu não sei se você vai você vai acompanhar tanto quanto possível Marcos tá hoje amanhã e quinta e quinta o que eu o que eu iria passar seria amanhã na verdade amanhã tá mas se por acaso a gente perder o contato tá o Robson tem meu whatsapp aí e a gente a gente resolve uma parte dessa pergunta aí a gente consegue resolver tá e eu vou ter que adiantar um ponto bem rapidamente aqui tá que é o seguinte Rodrigo tem uma coisa que é uma ideia que é a seguinte eu tô dizendo aí e com a analogia do Moisés do Porta dos Fundos eu tô colocando o que não é apenas na decisão de aceitação de um H2O 2 mais 2 H4 um corpo fica em movimento um corpo fica em movimento exceto que uma outra força seja aplicada sobre ele qualquer realização tá pro sócio construtivista a natureza ela é insuficiente ela é insuficiente pra dizer porque que a gente aceita aquilo você precisa também de aportes sócio comunitários ok o inverso também se dá e aí e aí essa tese quem melhor expressou essa tese desculpa quem primeiro expressou essa tese e talvez ainda seja a formulação canônica mas tem formulações que eu considero até melhores mas a mais clara assim a mais melhores de uma fundamentação mas a mais clara você vai encontrar exatamente no Bruno Latour que é a seguinte a natureza não é uma causa de H2O 2 mais 2 4 qualquer dessas realizações mas tá então se não é a natureza então é a sociedade que é a causa o Latour vai dizer não a sociedade também não é a causa porque você não tem uma sociedade assim como você não conhece a natureza isso é uma tese antiga da filosofia famoso problema da subdeterminação da teoria pelos dados assim como você não conhece a natureza em detalhes você também não conhece a sociedade em detalhes antes do jogo começar a jogar a ser jogado o Moisés o Moisés tanto quanto ele tanto quanto ele não conhece Deus ele também não conhece os parceiros lá embaixo então o desconhecimento é completo por isso que eu não sei eu tô tentando tá Rodrigo porque a tua questão ela realmente fugiu um pouco do meu não é que a tua questão não seja pra mim inclusive eu vou anotar aqui depois inclusive um autor aí que você citou o Walter Benjamin que eu vou tentar ver onde que se encaixa aqui pra mim que é um desconhecido pra mim mas o Latour vai dizer a sociedade também não é a causa então é por isso que eu acho que também não seria um materialismo nesse sentido existe aí uma as duas coisas vão ter que convergir de algum modo pra ter uma realização científica bem sucedida e eu vou tentar dar alguns exemplos aqui onde a natureza concorre um pouco e a sociedade também concorre um pouco tá então mas desculpa tá Rodrigo ao contrário da tua outra questão ali que caiu bem aqui porque eu entendi essa aí cai numa tradição que eu realmente desconheço assim lamento tá Rodrigo não poder te alocar eu achei boa essa resposta achei elucidativa porque de fato acho que quando eu usei o termo materialista eu evoquei uma presença muito forte do Marx e do Engels pra quem havia de fato essa espécie de infraestrutura social que se dá na história e que determina tudo que ocorre no âmbito da superestrutura como por exemplo ciência e engenharia filosofia e etc 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 e aí isso criou uma espécie de ambiguidade eu entendo pela sua resposta que nesse sentido Marx Engeliano não dá pra dizer que há uma historiografia do ponto de vista materialista mas talvez nesse materialismo já do século XX bem-germiniano talvez seja possível dizer e aí isso porque tem essa guinada perspectivista pós-liteana então você foca a sua lente em um outro aspecto evita as grandes narrativas então por exemplo essa história do Newton o contra-exemplo que você deu no começo não vamos interpretar o Newton assim isso seria uma grande narrativa um monumentalismo que o Benjamin está evitando por outro lado privilegiando esses micro-atores nessas micro-dinâmicas e etc isso gera aquelas coisas da micro-história que me parece muito embora correndo paralelamente muito influente sobre alguns modos de se produzir o conhecimento historiográfico dos avanços científicos mas correndo paralelamente e eu não acho que no caso do Bruno Latour esteja correndo paralelamente eu acho que no caso dele ele é um leitor de micro-histórias do Carlo Ginzburg e dessa galera que está fazendo essa historiografia italiana pós-benjaminiana entende? por isso que foi essa minha pergunta porque aí subjaz uma espécie de agenda que é uma agenda política de revelação dos micro-atores fazendo com que eles deixem de ser subalternos no processo e produção da ciência ou subalternizados por um discurso monumentalista entende? mas era isso não perfeito tem um exemplo que eu acho que vai caber bem aqui ainda nessa tua questão que eu considero muito interessante que é o seguinte tem um exemplo que é o seguinte diz que a Bell Company ela estava com um problema de a Bell Company fazia chamadas lá no início da Bell Company nos Estados Unidos fazia chamadas e as chamadas elas eram curtas a chamada a longa distância ela não conseguia resolver problemas chamadas de costa a costa e aí tinha um cara na companhia na parte na divisão científica da Bell Company que lembrou de umas aulas que ele tinha tido com um grande físico chamado Robert Millikan e aí ele lembra do Millikan com a noção de elétron e ele chama o Millikan para tentar ajudar lá no problema da Bell Company a questão é a seguinte a questão é a seguinte o Millikan vai e ajuda aí tem toda uma dinâmica interna do quanto que o Millikan ele capitaliza aquilo mas isso eu não vou entrar agora a questão é a seguinte é possível um mundo é possível um mundo onde a Bell Company resolva o problema da chamada a longa distância o que eu vou dizer aqui agora eu sei que eu ainda preciso arrumar isso eu sei que eu ainda preciso trabalhar isso então eu não vou além de um esboço aqui eu não tenho isso pronto tá Rodrigo mas eu tenho uma do que eu li é isso que transpira do que eu li é isso que transpira mas eu não tenho ainda isso arrumado é possível que a Bell Company resolve chama o Millikan resolve o problema da chamada a longa distância e as pessoas digam mas pra que isso? acho que bateu com alguma coisa tua aí acho que bateu com alguma coisa que você já leu é possível que as pessoas digam é engraçado esse exemplo é possível mas é possível não mas é possível que as pessoas digam mas eu não quero aliás o que eu mais quero é a distância daqueles paredes eu não quero eles perto então assim a sociedade ali ela está você tem a ciência e você vai ter a sociedade dizendo não ou você tem a ciência e a sociedade dizendo puxa que interessante você precisa desses dois polos se conectando pra chegar a H2O pra chegar a longa distância pra chegar a leis do movimento você precisa pra que o o que o Benjamin Franklin lá com a pipa dele fez tenha sentido nós temos que estar aqui na internet agora se nós não damos bola pra isso se a gente dizer o seguinte Marcos pega uma carroça o Robson me manda uma carta pega uma carroça vem aqui pra seropédica vou dizer nossa é muito melhor do que fazer aqui pela internet é porque a gente não está legitimando o Benjamin Franklin por mais científico o que ele seja tá por outro lado o Benjamin Franklin está nos pressionando e dizendo assim opa pera um pouquinho eu tinha que parar de estudar quando a a querosene lá acabava agora eu posso estudar a noite toda posso trabalhar a noite toda posso gerar energia a noite toda minha empresa vai lucrar mais nossa aquilo lá é bom tem que haver uma uma como é que se diz uma associação tem que haver uma associação é isso é isso beleza obrigado mas eu não tenho isso ainda aberto com o início de uma de uma resposta só o início de uma resposta bom então Robson e tem Robson depois o Matheus eu vou fazer uma colocação mas pra ver assim mostrado o meu interesse nesse momento sobre os desdobramentos aqui do do curso né tá bom é quando você diz né é que há mais enunciados científicos do que os considerados pela comunidade científica não vou me ater a formulação etc e tal e de maneira geral obviamente aceitável é o que está em jogo é pra ser ressaltado é que os cientistas admitem né alguns enunciados pelo testemunho pela confiança que tem né naquele que fez o experimento ele admite porque ele precisa continuar o seu trabalho e não tem recursos pra checar talvez se ele tivesse que checar e levar o tempo que tomado pra pra checagem ele não conseguiria um resultado que o colocaria é como cientista proeminente num determinado momento então existe também uma questão do tempo dentre outros fatores não cognitivos não contemplados vamos dizer existe um fator cognitivo mas assim existe o tempo existe a importância de se chegar a um resultado de um grupo chegar primeiro a um resultado tendo em vista a demanda social e a importância pra aquela pra aquele grupo e a instituição da qual ele faz parte isso daí eu entendi né fica fica claro né então se admite uma das implicações de ter mais produções científicas admitidas do que aquelas que são consideradas por todos é que os cientistas admitem o testemunho isso de alguma maneira não é contemplado por uma filosofia da ciência tradicional outro ponto é que é a repercussão para uma historiografia da ciência para se fazer história da ciência de que se quer entender a história da ciência é importante conferir o que foi deixado de lado o que foi desconsiderado né pra que se tenha uma imagem de ciência mais apropriada do que esta que se compra se herda que se tem herdado uma mais metodológica etc é um outro ponto é para o cientista atual né é uma orientação filosófica sócio-construtivista do cientista atual pra que às vezes uma certa originalidade está fora do seu próprio grupo e ele precisaria ter um diálogo maior uma orientação nesse sentido entendi desse modo mas agora considerando que é possível que na história das ciências é pegando a história da física por exemplo você citou aí a mecânica newtoniana de que aquilo que foi obtido é foi obtido dentro das alternativas consideradas e que nós não sabemos se outras foram desconsideradas porque não nos aprofundamos a história que fazemos é a luz de uma filosofia da ciência preponderante que excluiu isso né em que sentido isso é para para as próximas para os próximos slides é o que eu gostaria vamos ver assim de ser desenvolvido em que sentido quando se diz que H2O reflete a realidade é a realidade em que sentido é tomada isso daí tem um impacto né para para uma concepção ontológica é um outro ponto para que então foi dito né é que se tenha um resultado importante considerado é preciso mobilização propaganda sujeito indo para uma é publicação propaganda da publicação não resta dar mini cursos dar é apresentar-se em eventos etc e tal que tem um certo impacto né estar aberto ao diálogo alguns procedimentos assim beleza só que essas orientações também estão em relação àqueles que defendem certas teorias que de um ponto de vista que privilegia a palavra é importante aspectos cognitivos né são vamos dizer assim ela do ponto de vista elas não deveriam ser consideradas né então certas orientações que entendem que há uma importância na propaganda nessa mobilização tal ok o ponto é uma vez que nós temos a história que nós temos não se vai fazer sócio-construtivista não vai fazer uma história possível que não aconteceu né e é uma história de alguma maneira de certo sucesso e quando não ela não perdura como explicar de um ponto de vista sócio-construtivo né sem privilegiar em algum momento decisivo os aspectos cognitivos um consenso que se tem em algumas áreas da ciência e como explicar em outras áreas que o melhor é o dissenso né me parece que a minha questão então essa é a questão geral né e me parece que a questão específica dentro da do princípio que vamos dizer agrega o sócio-construtivismo apresentado no segundo slide né deverá pelo menos em algum momento ou outro haver uma variação de importância em relação aos diferentes fatores em sua natureza daquilo que explica as realizações científicas né é o ponto é é para que haja um sócio-construtivismo é é esses fatores se colocados em pé de igualdade explicariam o o sucesso da ciência quer dizer né é de tal modo que se livrariam da crítica segundo a qual o processo de negociação em que não só fatores cognitivos estão colocados mas outros fatores né também mais subjetivos sociais né seriam de tal modo que o social não prevaleceria ou o social prevaleceria né me parece que essa essa questão então vamos lá são duas de duas naturezas né é chegamos a um acordo e o sócio-construtivista diz que temos um um certo espelhamento da realidade né o que se chama realidade então a questão acerca do realismo uma outra questão é acerca do processo de aceitação e como explicar historiograficamente é fazendo dando o valor devido a aos aspectos sociais né é não dizer que eles existem que no processo de negociação né é a sua importância não é sempre decisiva e por que não é sempre decisiva ou se é decisiva né em que sentido né é explicar que é as refer as referências desculpe aqui as referências ao 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 êxito empírico né depois do processo realizado né é não é tão importante quanto se é apresenta pela tradição é tá um pouco confuso mas num caso envolve racionalidade no outro realismo eu queria apenas esclarecer que é apenas até o momento isso que me move assim quer dizer eu tô curioso pra saber como isso vai ser colocado tá bom não é não eu acho que é o curso né não 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 sei se eu vou responder agora a primeira a primeira já se põe a primeira se põe no processo de mobilização uma vez que a propaganda é importante e né uma vez que a propaganda é importante e ela pode não ser feita ou pode haver uma conspiração por parte daqueles que detêm uma visão de ciência de determinado campo de que ela não apareça se é assim e se ela pode ser importante nós não sabemos se ela é importante ou não né em que sentido se diz que é a concepção de água de Lavoisier reflete algo que é água dito hoje sem referência não podemos também me parece que o socioconstrutivista não vai querer de alguma maneira é a quando se trata da realidade é sempre né circunscrever a frase né dentro da daquela comunidade que estava sendo posta né é é é preciso também de uma instituição histórica de sucesso da linha do campo de pesquisa não se pode perder isso né perfeito esse esse é o primeiro ponto né e o segundo ponto é quais os recursos normativos que um socioconstrutivista teria para que uma concepção de que o homem não foi a lua ou de terra plana ou de coisas abstrusas né é uma concepção colocada ali no vizinho tal ele não ganhe a que a sua adesão que a propaganda não prevaleça no processo de negociação perfeito 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 com com relação ao primeiro ponto eu vou dar duas respostas meio formais tá Robson vou dar duas respostas meio formais para ir arrumando o nosso debate à medida que o curso for se desenvolvendo essas questões acabam retornando tá então eu vou dar duas respostas assim que talvez não não seja exatamente uma resposta mais robusta nesse momento mas só para a gente montar uma rotina aqui para a gente ir conversando e aprendendo aqui tá com relação a primeira questão é o seguinte o sócio construtivista ele é e me desculpem agora os outros colegas aí eu vou estar me dirigindo diretamente ao Robson e a todos que partilham aí do debate realismo antirealismo esse tipo de debate que o Robson é um especialista então eu vou direto ao ponto do Robson sem muitas paradas né o sócio construtivista Robson ele é realista na aceitação quer dizer uma vez que uma comunidade ela ela fechou em torno de uma ideia em torno de uma ideia essa ideia foi se desenvolvendo foi se institucionalizando ela tem lastro ela não é mais ela não é mais questionada o sócio construtivista ele recomenda que nós sejamos realistas nesse nesse momento não há não há como não ser realista para tudo aquilo que está bem estabelecido é uma resposta formal tá Robson ela não é ela precisaria ser discutida mais desembaralhada mas é uma resposta formal tá só um parêntese com relação a essa tua primeira questão o que o sócio construtivista vai vai onde o sócio construtivista vai se incomodar com o realismo é numa distinção que tá que eu espero que se mesmo para não estudiosos da filosofia da ciência que podem estar aí os alunos né mas podem entender de um modo bem intuitivo é o sócio construtivista opera numa distinção entre construção e aceitação depois da aceitação e tudo está bem estabelecido não há como não ser realista o que o sócio eu tô no parêntese o que o sócio construtivista vai dizer é no momento da construção existem uma série de processos que não são apenas processos aqueles processos tradicionais cobertos pela filosofia da ciência tradicional interessada apenas em aspectos cognitivos ali envolve outros fatores também e ali não dá pra ser apenas realista apenas realista é só esse o ponto tem uma distinção aí da tua da aceitação de realidades pós institucionalização pós estabelecimento pós consolidação e antes mas é uma resposta formal uma resposta formal a tua segunda questão que também vou te dar uma resposta formal mas um pouquinho mais um pouquinho mais de conteúdo do Robson é a seguinte ó eu fui educado e provavelmente você também nós somos da mesma escola onde certas questões e eu fui aprender isso no socioconstrutivismo e aí talvez haja alguma divergência aqui tem algumas questões que porque os exemplos dos socioconstrutivistas ao contrário de algumas colocações da filosofia da ciência tradicional os exemplos de socioconstrutivistas são exemplos sempre embasados na historiografia e certos desafios conceituais formais lógicos o socioconstrutivista ele nem sequer se coloca por exemplo você colocou aí olha o modo como você colocou e eu coloco isso nos meus cestos também é do nosso estilo de pensamento pela nossa formação né mas assim ó por que que não poderíamos agora considerar a questão do vizinho ali você falou o terraplanismo você falou porque no mundo real da ciência essas questões e eu vou dar um exemplo disso então por isso a segunda resposta a você é também formal mas eu vou colocar algum conteúdo elas não se colocam a despeito delas terem uma aparência de existência mas elas não se colocam o Robson é uma suposição minha baseado na literatura vamos lá por exemplo você vai dizer o seguinte Marcos não, não é minha assim existem terraplanistas e existem criacionistas deixando de lado algumas questões políticas aí de algumas inserções desses grupos em mídias em publicações que são deles não são publicações universais são publicações deles essas coisas esses movimentos eles na verdade eles não tem nenhum lastro eles não merecem nenhuma consideração eles não tem nenhum lastro eles são eles não eles não formam nós numa rede por exemplo por exemplo o criacionismo vamos pegar o exemplo do criacionismo teve uma vez uma pessoa que falou o seguinte ó eu pego um livro eu leio o livro do Darwin e me convenço de que aquilo tem fundamento e eu pego depois um livro fecho o livro do Darwin depois eu pego um livro de um criacionista eu vejo que aquilo tem fundamento logo eu tenho uma dúvida razoável ponto beleza essa cena pra mim ela não tem ela não tem ela não nos leva longe o que que é Darwin Darwin é o livro dele certamente certamente Darwin é o livro dele mas o Darwin que eu que eu considero mais importante aqui tá eu tô na na sala da minha casa aqui vai ter um corredor e aqui tem os meus livros o livro do Darwin tá bem pertinho de mim aqui mas pra mim o Darwin mais próximo tá a 200 metros aqui da minha casa numa farmácia que existe ou a um quilômetro ou menos de um quilômetro que aqui na esquina da minha casa tem um hospital infantil ou se eu pegar meu carro moro em Londrina perto de vocês também estão numa zona rural eu acho numa zona rural e numa fazenda pra mim Darwin tá muito mais na farmácia no hospital e na fazenda do que propriamente no livro dele o exemplo que essa pessoa deu aí de que o criacionismo é uma alternativa conceitual ao darwinismo isso não tem base nenhuma no nosso mundo real o mundo criacionista que pode ser um mundo de argumentos legais eu não considero argumentos legais criacionismo vou deixar bem claro mas pode ser um mundo de argumentos solidamente construídos a gente pode construir argumentos pra tudo que a gente quiser sabe disso mas o mundo criacionista não resolve o problema do agricultor o Darwin resolve o Darwinismo o evolucionismo resolve o mundo darwinista tá aqui a 200 metros na minha farmácia e a 100 metros no hospital infantil aqui na minha casa esquina da rua Pernambuco com a rua JK aqui em Londrina quem quiser botar no Maps aí esse é o mundo darwinista isso é darwinismo isso é darwinismo darwinismo não é o livro já passa a palavra tá Rodrigo só pra fechar ali a questão do Robson tá essas alternativas criacionistas desculpe pra mim é uma questão de palavras elas não são alternativas se eu botar o mundo na mão de um criacionista agora nós não vamos sobreviver do modo como nós sobrevivemos darwinismo é muito mais do que um livro é fazenda é hospital é indústria é agricultura é antibiótico não sei se eu estou me fazendo claro Robson sim tá assim alternativas conceituais só pra fechar tá Robson alternativas conceituais pra mim elas não caem nem nos unconsidered do Stanford lá alternativas como essa daí são alternativas em termos de palavras elas não fazem parte do nosso nem vou dizer do nosso mundo científico do nosso mundo social em que pese essas pessoas poderem ter sites movimentos políticos tal mas eles não conseguem resolver o problema de uma fazenda eles não resolvem o problema de alergia do meu filho isso é darwinismo darwinismo não é um livro não sei Robson então só pra fechar essas alternativas são muito conceituais e lógicas elas não fazem parte elas não formam nós é por isso que elas não vão adiante desculpa Robson eu me eu entendo a sua colocação eu voltarei a questão de uma maneira mais específica depois eu acho que amanhã né eu apenas tentei aqui com exemplos ruins colocar a ideia de que dentro daquilo que foi considerado uma vez que a mobilização não existe por parte de todo teórico e às vezes ela é excluída porque estamos numa comunidade científica e filosófica real sabemos que isso existe o fato de talvez a alternativa que foi apresentada não ter tido a mobilização devida por várias razões por várias causas né várias possíveis causas né como se entende o que é real né então você diz que há um realismo depois a gente precisa ver que tipo é ok agora a segunda questão os exemplos aí que eu dei foram é que é difícil dar um exemplo sem gerar melindre né então eu dei um MPI pro lado e fui compreendido com uma boa resposta né e só que a sua resposta coloca o seguinte o que é a duas dois pontos na sua resposta um é que ela não atende a uma demanda sócio-construtivista de fazer parte da nossa vivência a outra é que é a não se põe como alternativa e o que se tem que considerar são apenas é uma decisão racional é aqui é o aqui agora o que o que está em jogo essa é o outro né então só para amanhã ou um dia por whatsapp ou qualquer coisa assim mas só para então retomar e colocar um outro exemplo mais polêmico é a mudança climática aí você tem cientistas pagos por grandes organizações para lidar com determinados argumentos e resultados científicos fazer certas leituras e há outros também com resultados científicos e há um embate e é tem influência na nossa vida né e o sujeito come come carne fuma come carne e tem impacto na vida né e você tem outras políticas indesejáveis para diversos registros da sociedade né do outro lado né é essa polêmica existe não é de hoje né a questão que se põe é é dentro das visões eu falo das não da maioria né é a avaliação cognitiva deve-se sobrepor na negociação para que se explique o consenso né obviamente que ele não é imediato é uma negociação processo longo né e nós podemos confiar na negociação é se for assim ou não se for ou se não for assim por conta de quais recursos normativos essa questão ok tá entendi robson entendi robson perfeito é só para me fazer entender não 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 e aí eu vejo que eu deixei uma uma parte da da tua pergunta eu deixei um pouquinho de lado tá eu vou só para não só para abrir um pouquinho mais tá mas eu tá anotado aqui eu entendi aí a questão que você colocou tá eu não sei se eu vou ter a resposta aqui no curso tá mas eu vou mas ela tá anotada aqui tá robson eu entendi tem uma parte aí da tua questão que eu não que eu não atendi eu sei bem disso tá agora ficou agora ficou mais agora ficou mais claro rodrigo me dá um segundinho só só um segundinho eu já até abaixei minha mão aqui porque que isso que isso não não deixa eu me dar um segundinho só para adiantar uma coisa mas um segundinho mesmo não fica à vontade que isso robson só uma coisa tá o que o sócio construtivista vai dizer isso eu posso adiantar agora tá sem me estender é que o cognitivo o cognitivo ele é uma dimensão fundamental mas ele tem que estar bem amarrado a essas outras tá ele é fundamental não existe não existe ciência sem conhecimento não existe ciência só com processo de negociação isso isso tá fora de questão tá fora de cogitação o cognitivo só que ele precisa estar bem amarrado a dinâmicas sociais uma grande ideia o robson uma grande ideia de um cara de um laboratório mas ele não tem e era um exemplo que eu ia dar hoje acho que não vai mais dar tempo vou dar amanhã mas ele não tem um um outro laboratório que produza aquele material para ele é uma ideia que vai ficar perdida no tempo e no espaço por maior que seja a força cognitiva por maior que seja a força cognitiva assim voltando até o exemplo do criacionismo vamos supor que o criacionismo do ponto de vista argumentativo seja mais forte que o darwinismo vamos supor isso daí eu não acredito mas vamos supor depois eu dou um eu faço o parênteses no final da frase vamos supor que o criacionismo seja mais forte supor supor assim só para fins de argumento nós estamos numa comunidade filosófica aqui quando eu falo supor para fins de argumento eu sei que todo mundo entende vamos supor mas ele não tem o sintetizador de moléculas ele não sabe fazer antibiótico ele não ele não dá a base para eu entender o genoma de um organismo para eu produzir mais alimentos ele não serve para nada a não ser como argumento esse é o meu ponto então o cognitivo dele e aqui é só uma suposição para fins de argumentos o cognitivo do criacionismo pode até ser mais forte que o do darwinismo mas ele não me leva ao mundo que nós escolhemos antibiótico fazenda hospital saúde crescimento desenvolvimento humano esse tipo de coisa é aí que eu quero chegar é aí que eu quero chegar o cognitivo ele vai ter que estar bem amarrado e tem que ter o cognitivo enfim Robson para a gente começar a conversa pessoal só uma questão aí eu não conheço ninguém que está aqui nem o Robson que eu conheço pessoalmente o Alessandro também conheço pessoalmente mas nunca conversamos sobre esse assunto quando eu uso o termo criacionismo eu estou me referindo a uma doutrina pseudo-científica que fala da criação como alternativa ao evolucionismo eu não estou fazendo nenhuma afirmação a respeito de crenças e de religião só para quem não sabe eu sou católico sou religioso sou católico mas não sou criacionista não sou criacionista então quando eu falei criacionismo aí não tem nada a ver com crenças em Deus e crenças em religiões esse tipo de coisa só para deixar isso bem esclarecido e não tem nenhuma polêmica nisso eu por exemplo eu sou um crítico do criacionismo por razões que eu já expliquei aqui para o Robson inclusive eu tenho artigos sobre isso tenho artigos meu de 2012 com a professora Edmara Zamberlan que é uma bióloga criticando o criacionismo e eu próprio eu sou católico vou na missa eu sou um seguidor do cristianismo e do catolicismo então quando eu falo criacionismo é essa parte de se intrometer numa seara que me parece de um modo totalmente inadequado e anti-científico é isso que eu quis dizer com o criacionismo em nenhum momento qualquer coisa com religiosidade de qualquer pessoa até porque isso me atingiria também professor Rodrigo desculpe Rodrigo desculpe Rodrigo eu estava aqui colando o link eu suponho que seja esse o texto perfeito Rodrigo perfeito na verdade assim tinha uma observação um pouco poeril sobre essa etapa do debate porque eu tinha entendido a formulação da questão do Robinson de um outro modo também e aí eu tinha entendido a formulação da sua resposta Marcos como perfeitamente adequada para aquela primeira formulação mas depois ele requalificou a questão dele e isso exigiu toda uma reformulação mas a minha observação é que essa discussão ela é onipresente em termos de ceticismo e resvala por exemplo no Feyerabend o Feyerabend quando ele morre ele estava debruçado na leitura de Sexto Empírico o obituário dele em Berkeley diz isso ele estava ele estava naquele momento da vida dele tentando pensar aproximações entre o anarquismo metodológico e o ceticismo pirrônico e ele tem uma intuição sobre isso que me parece real que é de que o ceticismo pirrônico envolve em alguma instância ou redunda numa espécie de anarquismo metodológico a partir de uma espécie de anarquismo epistemológico então o ponto é que não há privilégio epistêmico para Sexto Empírico nem sobre o ser humano em detrimento dos demais animais por exemplo mas isso faz com que o pirrônico ele suspenda o juízo sempre que ele tem formulações equipolentes para determinadas questões e aí isso poderia gerar impressão tem muitos críticos ao pirronismo na contemporaneidade afirmam que isso pode gerar a ideia de que por exemplo entre darwinismo e criacionismo você suspende o juízo mas subjaz a essa crítica a noção de que são equipolentes darwinismo e criacionismo e para o cético pirrônico não necessariamente precisam ser então não há necessariamente suspensão de juízo nesse caso porque para você assumir a equipolência entre essas duas teses chamadas assim de teses você precisa assumir que elas estão por exemplo versando sobre o mesmo campo que elas estão versando que elas usam arregimentam os conceitos do mesmo modo etc e ainda que isso seja concebível a título de complacência argumentativa não é concebível que gerem os mesmos efeitos pragmáticos então são absolutamente incompatíveis e portanto não é possível suspender o juízo nos entre esses dois essas duas abordagens não são respostas para os mesmos problemas e não geram os mesmos efeitos mas aí o problema se requalifica ele se torna algo do tipo não é ou não há um mecanismo autoritativo que autoriza o darwinismo e desautoriza o criacionismo então nesse sentido não haveria ali um argumento de autoridade ainda que não seja de uma autoridade numa pessoa mas ainda assim num campo porque no fim das contas o que essa resposta diz é bom não são equipolentes porque um não é ciência o outro é ciência mas então não há uma comunidade científica endossando o que é científico e o que não é científico e se há isso não é circularidade é isso já é outra qualificação do problema talvez essa resposta pragmática que se atém aos efeitos práticos da adesão a um a um a um programa digamos assim é dê vazão a responder isso dizendo olha no fim das contas ainda que isso seja possível não importa tanto o que importa é o resultado digamos assim e me parece que isso isso chega no fireabend sim porque ao menos como crítica ao fireabend quando ele vai dizer naquelas respostas que ele dá as objeções de que ele é um relativista absoluto e ele vai dizer que não que não é bem assim ou ele requalifica o relativismo e isso a partir daquelas daquelas frases de efeito dele por exemplo que o voodoo é tão ciência quanto não sei o que e etc então acho que isso alcança essa virada historiográfica da filosofia da ciência mas eu acho que essa é uma boa resposta a resposta pragmática sabe os efeitos é o que é o que importa no fim das contas então ainda que fossem equipolentes criacionismo e darwinismo você não faz melhoria de gado usando criacionismo então foda-se eu acho que eu acho que é isso Robson sei que está com a mão levantada também Robson por favor eu acho que e a Ludmilla também eu acho isso Rodrigo e eu acho assim que não é esse prático pragmático efeito ele é real e esse é um ponto para mim que é importante porque assim aí eu tenho aí sim eu tenho um problema com alguns aspectos da filosofia da ciência tradicional né eu também de acordo com você as frases de efeito eu deixo de lado aí também é só para vender livro eu acho que são ele tem uma imagem né ele criou uma imagem e você conhece bem aí falou do obituário tudo então mas assim essa questão dos efeitos do pragmático e tal elas são a filosofia da ciência tende a uma desqualificação disso só que eu olho para a minha comunidade de agora e eu não vejo ninguém abrindo mão desculpem desculpem a insistência me desculpem mesmo mas eu não vejo ninguém abrindo mão de se hoje à noite o filho tiver um problema e espero que ninguém tenha esse problema mas médico antibiótico eu não vejo ninguém abrindo mão disso e isso para mim é um fator de espanto então assim ou não é um fator de espanto é porque isso é natural isso precisa ser explicado por que a gente faz isso porque a nossa cultura nesse momento determina isso inclusive acho que está na forma da lei inclusive eu acho que haveria até uma negligência paternal aí maternal não sei os termos aí eu acho que deve estar em algum estatuto aí que você não pode deixar alguém com 40 graus de febre e chamar um um curandeiro eu acho que nem pode fazer isso para a nossa legislação o que mais o reforço do darwinismo ampliando ainda mais a camada social aí da coisa o que eu quero dizer é que esses efeitos esse pragmatismo eles não são coisas desconsideráveis eles refletem o que nós realmente somos nós realmente nos comportamos assim e isso é um fenômeno também e por que que isso é um fenômeno claro eu não posso explicar para uma pessoa que não entende darwinismo dizer assim ó ah você encontro no elevador você está saindo para ir lá no hospital puxa graças a darwin hein eu não vou falar assim vou dizer olha boa sorte eu vou dizer alguma coisa assim mas o nosso mundo ele é darwinista nós somos darwinistas nós nos comportamos como darwinistas e mesmo que houvesse até uma possível equipolência aí como o senhor colocou equipolência que nem existe equipolência nem existe mas mesmo que houvesse ainda haveriam os efeitos e esses efeitos eles são realmente existentes nós nos comportamos assim então assim como é que a gente vai deixar de lado isso como um fator de análise o fato de que todos nós somos assim noventa e poucos por cento da população brasileira se vacinou no negócio da covid etc etc nós somos assim eu acho que esse nós somos assim tem um peso de um argumento forte quanto a questão da autoridade Rodrigo senhor Rodrigo tem uma questão aí separada eu te daria uma resposta sim é autoridade só que eu poderia explicar o porquê do sim e você já mais ou menos sabe qual seria a minha explicação mas é sim tem autoridade sim só que tem mais coisa Robson Ludmilla eu não sei como é que está e temos o horário também isso temos o horário também eu gostaria de ressaltar esse ponto né de manter aí a ideia de terminar ao meio dia ou no máximo ultrapassar o mínimo então ser pontual aí nas respostas para continuar amanhã se for o caso a responder e fazer valer a participação do bem-vindo Oliveira bem-vindo o nosso bem-vindo né que é do Instituto de Física que desenvolve trabalho de pesquisa com o professor Alessandro em filosofia da ciência ele fez uma colocação e se posicionou eu vou ler aqui para a gente não perder tempo ok então a partir dos seus últimos slides ele disse nessa perspectiva parece que a comunidade científica atual não apresenta coesão de critérios para a incorporação de um novo conceito será que está tentando dizer eu acho que é você está tentando dizer ou o socioconstrutivismo está tentando dizer que ao mesmo tempo que acontece uma inserção de um novo conceito existe a inserção de valores que tornam ele válido aí ele continua numa outra apresentação eu entendo que isso possa existir e depois diz mas não me parece norma esses parecem pontos críticos e raros dentro do comportamento da ciência essa colocação do bem-vindo ele já fez essa colocação faz quase uma hora então vale a pena né professor bem-vindo muito obrigado eu peço eu peço desculpas aí que eu estou é estudante viu de física tá bom futuro professor bem-vindo eu peço desculpas eu não tive um controle adequado aqui do chat tá assim pra mim acabou ficando vindo mais as perguntas por aqui eu olhei muito pouco o chat tá bem-vindo então você me me desculpe aí tá a sua a sua questão aí desculpa só o finalzinho dela Robson só porque eu não vou responder tudo a ela ele não considera que a comunidade científica apresenta correção sobre critérios de inserção de conceitos e que não seria ele questiona não seria o caso de que esses conceitos seriam acrescentados à medida que valores o tornam válido e eu acho que ele acrescenta aqui em valores valores cognitivos e pragmáticos e sociais ele entende que isso possa ocorrer mas não entende como norma é o posicionamento ele entende como casos raros na história da ciência na história do comportamento do cientista e do seu produto da ciência entendi bem-vindo eu tava programando tá fazer uma apresentação de um episódio da história da física tá onde mostram essas conexões todas tá na verdade para o sócio construtivista para o sócio construtivista tá e eu acredito também que para Thomas Kuhn se ele tivesse levado o assunto a sério ele mesmo declara que ele não leva fatores sociais a sério a sério que eu digo é pra pesquisa ele admite que existem mas ele não leva adiante tá para os sócios construtivistas é a regra é a norma não é a exceção tá é a regra sempre tem esses valores circundando qualquer realização científica tá só é uma resposta também bem direta também para não tomar muito tempo tá mas a tua pergunta também foi direta tá é de que então é a norma que sempre sempre se você der uma cavada lá você vai encontrar também os valores você não vai encontrar apenas o produto científico tá ou numa expressão mais moderna de uma socióloga do conhecimento chamado Karen Knorr Setna você sempre o produto sempre vai estar junto do lado às vezes escondido mas é só cavar que você encontra a produção também e nessa produção você vai encontrar essa você não vai encontrar essa linearidade de essa linearidade de postulação confirmação aceitação você vai ter postulação discussões aliados política uso prático conhecimento enfim é episódio por episódio no final das contas teve uma expressão usada aqui hoje o professor Rodrigo microhistória eu acho que vai por aí eu acho que vai mais por aí da microhistória do que das grandes histórias tem uma polêmica disso também tá tem gente que diz mas as microhistórias generalizadas viram uma macrohistória enfim aí passa um pouco pra mim tinha a Ludmilla também com a mão levantada mas eu não sei se não o Robson eu tô tá chegando aí um tempo já né que deu uma eu que te agradeço bem-vindo eu que te agradeço tá chegando aí um tempo eu só quero organizar o que que ficou o final pra já iniciar amanhã tá só quero organizar ali o finalzinho tá pra isso eu preciso ver o slide tá só um instantinho por favor tá é que vem agora mobilização mobilização que a gente falou hoje mobilização ah tá e aí depois dessa questão de mobilização eu vou começar amanhã então o bem-vindo pra você talvez vai interessar mais eu vou amanhã interessar eu vou amanhã começar com um exemplo extraído desse sócio construtivista aqui Andrew Pickering tá nesse artigo dele openness and closure on the goals of scientific practice tá e o exemplo é sobre uma construção de uma de uma máquina de um acelerador de partículas tá isso tá deixa eu só ver que artigo tá só pra gente ganhar tempo pra amanhã Robson só mais um minutinho tá por gentileza só quero ver que artigo que tá isso aqui só um instantinho aqui só um pouquinho é isso aqui tá eu tô botando o link aqui eu tô botando o link tá é por esse artigo que eu começo amanhã vou dar o exemplo que tá nesse artigo aí é um cara que é um cara que ganhou um prêmio Nobel por conta de uma construção chamada câmara de bolhas de hidrogênio e eu vou mostrar tanto a parte epistemológica quanto a parte social disso e mostrar isso de um modo integrado que foi uma grande realização científica e que incluiu os dois momentos eu vou mostrar e aí eu vou mostrar que essa parte aí a autoridade vai entrar pro senhor Rodrigo mas aí a gente vai ver como é que ela vai entrar a gente vai ver como é que ela vai entrar então quem quiser adiantar tá nesse artigo aí só que cuidado cuidado porque esse já é um dos artigos meus de crítica ao socioconstitivismo então o que eu quero desse artigo aí pra começar amanhã é o episódio que tá na sessão deve tá na sessão 2 deve tá na sessão 2 é o episódio tá e aí a gente continua amanhã a partir disso que seria a sequência ali dos meus slides então obrigado professor obrigado pela participação pela atenção que vocês todos deram foi ótima a apresentação o debate peço desculpa se tomei muito tempo aqui né e a gente continua amanhã com todo interesse até amanhã pessoal até amanhã abraço Robson, Alessandro, Rodrigo bom dia todos os colegas aí muito obrigado bom dia até amanhã até amanhã bom dia